Bom dia, senhoras e senhores, a todos que nos acompanham por ocasião da 37ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores aqui presentes, doutor Elvio Guerra, doutor Ricardo Tille, também o nosso ilustre procurador, doutor Luiz Eduardo, e também o nosso secretário-geral, doutor Daniel Dana, e também um cumprimento especial a todos que nos acompanham aqui na plenária da ANEL. O diretor Giacomo Bassi, ele encontra-se em usufruto de férias, então, portanto, não participará dessa reunião, e o diretor Fernando Mosna deverá se juntar a nós ao longo do dia. Considerando que temos quórum de três diretores, então, portanto, aptos a iniciar a reunião e também deliberar os processos, declaro aberta a 37ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. A presidência tem alguns informes a fazer. No último domingo, dia 2 de outubro, foi realizado o primeiro turno das eleições gerais de 2022, a fim de garantir que todo o processo eleitoral transcorresse como planejado pelas autoridades brasileiras, em especial o Tribunal Superior Eleitoral, a ANEL adotou uma série de medidas preventivas para minimizar eventuais interrupções no fornecimento de energia nas sessões eleitorais, nos tribunais regionais eleitorais, bem como no Tribunal Superior Eleitoral. Finalizadas as votações e as apurações relativas ao primeiro turno das eleições de 2022, observou-se, para nossa felicidade, o registro de poucas ocorrências e muito pontuais de descontinuidade no fornecimento de energia elétrica, as quais foram prontamente tratadas e restabelecidas pelos agentes responsáveis, sem que houvesse qualquer impacto no referido processo eleitoral. Também dedico aqui uma saudação especial a todos os políticos, candidatos, eleitos no certame e também àqueles que participaram do processo eleitoral como um todo. E mostrar que o trabalho feito pelo setor elétrico brasileiro, mais uma vez, assegurou o êxito pleno da nossa pujante e vibrante democracia. Nessa primeira RPO do mês de outubro, também gostaria de informar que a ANEEL, em parceria com a Associação dos Servidores da Agência, programou eventos culturais, ações sobre saúde e atividades voltadas para as crianças, com o tema ANEEL, 25 anos de diversidade e inclusão. Também queria destacar que, por estarmos realizando a primeira reunião do mês de outubro, temos dois momentos, duas datas especiais a celebrar. Inicialmente, aqui como tradição, o Dia do Servidor Público, que se comemora no dia 28 de outubro. No entanto, a ANEEL tradicionalmente realiza o mês do servidor. Então, como já dito, há um conjunto de atividades que serão realizadas em parceria com a ASEA, área de recursos humanos, para amparar e dialogar com o nosso servidor da agência. Também destacar que o mês de outubro, se destaca um mês importante, especialmente para as mulheres, em função do outubro rosa, onde também há uma grande mobilização do país, no sentido de reforçar a importância da saúde da mulher brasileira. Sexta-feira, dia 7 de outubro, encerra-se o prazo de contribuições para a tomada de subsídios 7 de 2022, a qual busca obter subsídios para atualização de itens do programa de população tarifária ProRet, e a alteração do índice de correção monetária dos valores associados aos serviços que compõem o Banco de Preços de Referência, BPR ANEEL, do segmento de transmissão. Na tarde de ontem, temos também a satisfação de destacar, de lembrar, a ANEEL realizou a cerimônia de assinatura dos contratos de concessão dos 13 lotes do leilão de transmissão 1 de 2022. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal da agência no YouTube. O leilão foi promovido em 30 de junho deste ano, teve como relator o diretor Elvio Guerra. No certame, foram negociados 13 lotes, como já disse, um total de 15 bilhões de reais em investimentos, com um deságio médio de 46,16%. Deságio esse que irá reduzir as tarifas do consumidor de energia elétrica ao longo dos 30 anos de concessão dessas obras. destacar que também, no evento de ontem, nós contamos com a presença do ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, como também dos representantes, dos presidentes das novas concessões que se firmaram no dia de ontem. Temos uma apresentação que foi feita pela nossa área institucional a respeito do evento de ontem, que eu peço à secretaria que, por favor, passe a apresentação. Leilão de transmissão nº 1 de 2022 Assinatura dos novos contratos de concessão Com a assinatura dos contratos do leilão de transmissão nº 1 de 2022, realizado no dia 30 de junho de 2022, a ANEL dá um passo importante para assegurar mais investimentos e segurança para o setor elétrico brasileiro. O certame leilou 13 lotes e contou com investimentos de R$ 15,3 bilhões. Teve como meta contratar 5.425 km de linhas de transmissão e 6.180 MvA em capacidade de transformação de subestações, englobando regiões dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Amapá, Bahia, Sergipe, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Santa Catarina e África. É esperada a geração de 31.697 empregos durante a construção dos empreendimentos, sendo que as concessões são por 30 anos e o prazo para operação comercial varia de 42 a 60 meses, contados a partir da celebração dos contratos. Bem, senhores diretores, antes de concluir aqui, iniciar o rito ordinário da reunião pública, eu passo a palavra aos diretores que, eventualmente, queiram se manifestar. Eu queria, diretor Sandoval, fazer uma observação aqui. Nós recebemos um documento do FASE, o Fórum das Associações do Setor Elétrico, e eu quero registrar esse documento que foi encaminhado do Anel. E se você me permite, eu vou fazer uma leitura muito rápida aqui desse documento, que eu acho importante para todos nós e para o setor elétrico como um todo também. E ele fala da seguinte forma, ciente das recentes discussões sobre a política energética nacional e a regulação setorial, o FASE traz sua contribuição aos debates, reconhece, desde logo, a importância do papel desenvolvido pelos poderes executivo e legislativo na formulação e estruturação da política energética nacional, a qual precisa proporcionar segurança aos investidores e que requer, o que requer, entre outros requisitos, transparência, publicidade e estabilidade para o fiel cumprimento da lei. Na mesma linha, importa ao FASE, nesta oportunidade, também reconhecer e valorizar a atuação do órgão regulador no detalhamento da política nacional vigente, por meio de processos regulatórios capazes de assegurar previsibilidade e transparência para os agentes do mercado. Para o FASE, essa adequada separação de competências na formulação do modelo institucional do setor elétrico tem o condão de equilibrar os diversos interesses de agentes que dele já participam, dos entrantes e dos consumidores para o desenvolvimento e execução da política energética. Por tudo isso, é de se reconhecer o enorme valor do trabalho da agência reguladora para o país, para o setor elétrico e seus consumidores, na medida em que, de forma transparente e com previsibilidade, formula suas propostas em consultas públicas, cumprindo assim o rito necessário ao desenvolvimento regulatório. Certamente não seria, nem é possível, que as medidas a serem discutidas e implementadas venham a atender aos interesses e desejos de todos. Entretanto, para a sociedade é relevante e está entre os objetivos do contraditório a participação de todos, assim como a compreensão quanto às razões das decisões regulatórias, construídas de forma transparente, com adequada motivação, análise de impactos e resultante do diálogo. Nesse contexto, manifestamos nossos cumprimentos e reconhecimento à Agência Nacional de Energia Elétrica pela condução do seu complexo e indispensável papel de órgão regulador, cujas tarefas têm, por missão, fortalecer a instituição, garantir sua independência e autonomia, valorizar seus servidores e trabalhar sempre pelo aperfeiçoamento contínuo de sua governança a serviço do interesse público em pró da sociedade. Assina Mário Menel, presidente do FASE. Faço essas observações que eu acho que é muito importante e relevante esse reconhecimento que é feito por um conjunto de associações que fazem parte do FASE. E é o que nós temos dito aqui sempre. E eu repito isso com muita frequência. Aqui na parede da nossa sala tem um quadro que fala sobre a missão da ANEL e sobre os valores da ANEL. Eu acho que isso é muito importante. Nós estamos sempre atendendo e acompanhando aquilo que está. E todos os dias nós perguntamos, diretor Sandoval, nós estamos cumprindo, quando endereçamos uma proposta, quando endereçamos uma solução, nós nos perguntamos, estamos cumprindo a missão da ANEL? E é assim que nós temos trabalhado. Então eu quero parabenizar todos aqui, todos os que trabalham na agência, pelo reconhecimento que é feito por um conjunto muito importante de agentes do setor elétrico. Bem, feito o registro, diretor Elvio, eu também recebi, como todos os diretores, a carta. E eu acho que foi, acho que os termos colocados, eles trazem a importância da agência e o equilíbrio necessário para que o setor elétrico continue sendo esse ambiente propositivo e receptivo de novos investimentos, de segurança e de previsibilidade e transparência. E que somente a presença de uma agência reguladora no pleno êxito das suas competências poderá assegurar. Eu queria também fazer só um ajuste, eu fiz esse ajuste ontem e vou fazer aqui também, que você disse quando falou sobre o leilão, que eu fui o relator desse leilão. Na verdade, eu fui apenas o relator que executou o leilão, porque eu já peguei tudo pronto e toda a instrução desse processo do leilão de transmissão foi realizado pelo diretor Sandoval e eu fui apenas uma espécie de ad-hoc na realização do leilão. É um trabalho conjunto, principalmente das áreas técnicas da agência. De fato, no encerramento do meu mandato, eu tive que redistribuir, a secretaria teve que redistribuir os processos, mas estava presente fisicamente no leilão, que foi, como muito bem dito, muito bem conduzido. Então, feitos os informes do dia, vamos deliberar a ata da 36ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL, realizada em 27 de setembro de 2022. E se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Eu declaro aprovada a ata do dia da 36ª Reunião Pública da Diretoria da ANEL. Peço apenas que a secretaria faça a ressalva de não constar a minha aprovação, uma vez que eu estava ausente da referida Reunião Pública. Declaro aprovada a ata da 36ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral e também a ordem de julgamento definido por esta presidência. Bom dia a todos e todas. A pauta dessa 37ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria foi publicada na página da ANEL na última quinta-feira, dia 29 de setembro, contendo 53 itens. Os itens 7 a 53 correspondem a itens de bloco e para esses processos, votos e atos foram disponibilizados previamente no momento da disponibilização da pauta. A pedido de destaque do bloco para os itens 12, 15, 25 e 36, foram retirados de pauta os itens 3, 16 e 29 e a pedido de sustentação oral para os itens 6, 12, 15, 25 e 36, além do item 1, cuja sustentação oral foi indeferida em função de sustentação oral já haver sido proferida ainda na fase de discussão na primeira deliberação desse processo. portanto, a ordem de deliberação definida por esta presidência será iniciada pelo bloco, seguido pelos itens 6, 12, 15, 25, 36, 1, 2, 4 e 5. Era isso, senhor diretor. Muito obrigado, senhor secretário. Senhores diretores, submeto os itens do bloco para o julgamento. Eu acompanho os votos remanescentes do bloco. Eu acompanho os itens do bloco, com exceção do item 17, que o doutor Sandoval já proferiu o voto no processo. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que esta diretoria colegiada por unanimidade dos itens... Proclamo que esta diretoria colegiada por unanimidade dos processos decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 37ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Solicito ao secretário-geral que apregue o primeiro item para julgamento. Item 6, processo 48.500.00.62.16.2022.98. Redução unilateral de escopo e reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 59 de 2001, firmado com a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, em razão da licitação de novo serviço na subestação Centro, prevista no leilão de transmissão número 2 de 2022. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra, e há uma ostentação oral para este item. Em 16 de dezembro de 2022, será conduzido pela Bolsa Brasil Balcão AB3 a sessão pública do leilão de transmissão número 2 de 2022, cujo lote 6 trata da implantação de novo serviço na subestação Centro, que faz parte do contrato de concessão número 59 da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, a CETEP. Em 7 de julho de 2022, por meio da nota técnica número 45, 475, a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, a SCT, propôs os procedimentos e metodologia para redução unilateral do escopo e reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 59 de 2001, em razão da licitação de novo serviço na subestação Centro e encaminhou a CETEP para manifestação. Em 20 de julho de 2022, a CETEP se manifestou. Em 8 de setembro de 2022, por meio da nota técnica número 630, a SCT analisou as manifestações da empresa e recomendou à diretoria da ANEL a redução unilateral de escopo e o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato citado. Em 13 de setembro de 2022, na 36ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído por conexão à minha relatoria, em razão de eu ser o relator do processo que trata do leilão de transmissão número 2. Em 13 de setembro de 2022, a SCT complementou a nota técnica e em função de nova manifestação da CETEP. Em 28 de setembro de 2022, por meio do parecer 264, a Procuradoria Federal junto à ANEL, se manifestou sobre os aspectos legais trazidos pela CETEP em sua manifestação em face da nota técnica número 475 da SCT, é o relatório. A ostentação oral será proferida pelo senhor Márcio Pina. Marques, representante da CETEP, o senhor dispõe de até 10 minutos. Muito obrigado, senhor secretário-geral, doutor Dana, doutor Sandoval, senhor diretor-geral. Doutor Ricardo Tili, doutor Guerra, doutor Luiz Eduardo. De início, gostaria que, em nome da CETEP, doutor Elvio, e também da advocacia Betiol, fazer coro à carta do FASE, para enaltecer a transparência com que essa agência tem conduzido os seus processos, em especial, vossa excelência. Tenho profundo respeito a esta agência, aos atos da agência, cujos quadros, como membro da AGU, defendi por 10 anos. Já são quase oito, contribuindo com o setor, defendendo os agentes do setor elétrico. E a forma como vossa excelência tem instruído os seus processos, inclusive, me permite aqui, por antecipar, normalmente, os votos de vossa excelência no site, aqueles que serão aqui submetidos à apreciação do colegiado, trazer de plano uma excusa. Jamais foi propósito da CETEP ofender a agência, e se algum termo assim o fez, fica aqui de pronto as nossas excusas, mas sim, depender com firmeza a agidez de seu contrato de concessão, trazendo para o debate um ponto de vista diferente, que certamente enriquece a construção do arcabouço jurídico regulatório e dos atos em geral. Não vou cansá-los com o repisar de argumentos que já trouxe a essa tribuna mais de uma vez no que tange a substação centro, mas é importante dizer que é uma carga crítica, cuja eventual interrupção coloca em risco cargas importantes atendidas pela substação centro, no centro da cidade de São Paulo. Temos uma divergência marcante. A divergência jurídica marcante é a defesa da premissa do direito romano do Pacto Assunto Servanda. Na escola de direito, nós aprendemos que uma licença com prazo, ela deve ser observada e se eventualmente vier a ser rediscutida, o agente indenizado, a diferença de um ato administrativo para um vinculante. O que se dizer de um contrato de concessão por 30 anos? A doutrina brasileira e a jurisprudência dominante no STJ sustenta a inaplicabilidade do artigo 65 do 8666 para uma redução compulsória do contrato de concessão. A procuradoria outrora também compartilhava deste entendimento e evoluiu, quiçá poderá reformar a posição dominante dos tribunais brasileiros neste sentido, pela sua aplicabilidade. O artigo 65 disciplina um poder exorbitante limitado por um quantitativo, mas é para contratos administrativos típicos, de no máximo 60 meses. Para um contrato de 30 anos, apenas a encampação poderia promover isso. E aí necessita-se de uma lei autorizativa específica, um motivo superveniente do interesse público devidamente demonstrado, com uma indenização prévia, diz o artigo 37 do 8987. E é nesta defesa de um posicionamento distinto que talvez as nossas palavras possam ter gerado uma interpretação equivocada, reitero as minhas escusas. E destacarei desta tribuna, tão somente, os pontos divergentes ainda importantes. Pode as obras de 88 KV, que não foram incluídas no POT, não foram submetidas à consulta pública 24, que estão no PMI e autorizadas a CETEP, serem licitadas neste momento? Não seria isso um descumprimento dos atos do próprio poder concedente do PMI e a sua não inclusão no POT? Não seria possível segregar aquilo que vai para o leilão daquilo que está autorizado ao concessionário? É juridicamente possível reduzir compulsoriamente um contrato de concessão sem homologar previamente o valor da indenização? Sem submetê-lo, e aí digo para aquelas obras já implantadas de reforços autorizados de 20 KV, sem submeter estes cálculos ao contraditório antecipado, sem definir a forma de pagamento e o valor? Pode o concessionário ser compelido a assinar este contrato sem saber ainda o valor da indenização? Com todo respeito ao nosso entendimento, isso não é juridicamente sustentável. Nem tampouco seria impor ao concessionário prestar o serviço a um terceiro vencedor futuro desta mesma licitação por conta dos comandos constitucionais e da lei de liberdade econômica vigentes no Estado Democrático de Direito Brasileiro. De igual sorte, os custos de mobilização dos reforços que ainda não estão imobilizados em serviço. Existe um imenso desafio da implantação das obras em uma subestação muito pequena, que não é possível fazer todas as obras ao mesmo tempo. Esses reforços estão com previsão que extrapolam a data de 2023 para sua imobilização em serviço, mas estão autorizados. Um contrato nulo, doutor Mosna, diz a lei 8666 que os custos de mobilização devem ser ressarcidos e aqui o endereçamento das áreas técnicas é para que isso não seja indenizado e eventualmente negociado pelo concessionário com o terceiro vencedor desta futura licitação. No nosso entendimento, isso também não encontra respaldo normativo no direito brasileiro. Mais uma vez, com muitíssimo respeito pelo convencimento que esse colegiado vier a formar na apreciação deste caso. Há outras questões que não os cansarei, porque já fiz aqui argumentos com a combatividade própria de um advogado e, mais uma vez, sempre querendo contribuir para o processo. Entendemos também, e por fim, que a autorização de reforços de grande porte está prevista no contrato de concessão. Poderia ser este o caminho com uma celeridade muito maior do que esta de enfrentarmos desafios de alterações jurisprudenciais, inclusive, para que possa ser relicitada essa obra hoje concedida em grande parte à CETEP. Muito obrigado. É com essas razões que a CETEP espera contribuir para o debate respeitosamente. Muito obrigado, senhor Márcio Pina. Também satisfação revê-lo. Ex-procurador-geral da ANEL, como já bem falado, durante dez anos esteve aqui, neste assento, nessa diretoria, defendendo os processos e as instruções das áreas técnicas e as decisões desse colegiado. Então, solicito manifestação do procurador-geral. Senhores diretores, também agradeço a sustentação oral do ex-procurador-geral, o amigo, e a minha grande amigo, Márcio Pina. E vou quebrar um pouco o protocolo. E, pela primeira vez, a manifestação da procuradoria vai ser pela procuradora que subscreveu o parecer. A doutora Bárbara, eu pediria que comparecesse à tribuna e fizesse com muita rapidez a apresentação dos termos fundamentais do parecer. Bom dia, senhores diretores. É um prazer poder contribuir aqui para a discussão. Bom dia, senhor procurador-geral, secretário-geral, doutor Márcio Pina, quem tiver honra de trabalhar também na procuradoria. Eu agradeço pela oportunidade. Eu vou tentar ser muito sucinta, doutora Elvia, porque eu já abordei todas as questões que a CETEP trouxe no meu parecer. Bom, resumidamente, as premissas fáticas foram muito relevantes para a nossa abordagem jurídica. O planejamento previu, no poste de 2021, a necessidade de ampliação das instalações da subestação centro, com substituição significativa das instalações, inclusive com alteração de características técnicas, caracterizando um novo serviço. Esse documento tem natureza determinativa para o serviço público de transmissão e para atender o planejamento, se percebeu que seria necessário fazer uma redução de escopo no contrato de concessão 59 de 2001, já que o serviço seria prestado exatamente no mesmo local. Segundo a SCT, a redução de escopo desse contrato impacta em apenas 0,59% da receita da concessionária. Resumidamente, na CETEP, ela alega que o que a ANEL pretende fazer seria uma encampação por vias reflexas, expropriando seus ativos com desvio de finalidade e vício de motivação. Ela entende também que ela teria uma prerrogativa de receber a demanda por reforços e realizar reforços, ao invés de relicitar o serviço. Bom, então, o problema regulatório é esse, se a ANEL deveria reduzir o escopo para relicitar o serviço ou autorizar reforços. Quando há viabilidade técnica e econômica para a concepção de uma nova autorga, licitar é a regra, porque assim está previsto tanto na Constituição, quanto na Lei nº 9.074, de 1995, quanto no Decreto nº 2655, de 1998. E os reforços, eles dependem necessariamente de autorização do poder concedente. Então, os reforços, na verdade, eles contam no contrato como uma obrigação da concessionária, não uma prerrogativa, e eles são definidos a critério do poder concedente. As alterações unilaterais do contrato, elas não se restringem somente ao aumento de escopo, elas também podem versar sobre uma redução de escopo e a uma cláusula contratual que prevê essa possibilidade de desmembramento das instalações. Bom, então, essa proposta de redução de escopo, ela não se confunde com nenhuma das hipóteses de extinção do contrato previstas na Lei Geral de Concessão, como vem alegando a CETEP, e também ela se diferencia sobre maneiras de uma encampação, porque a encampação, ela pressupõe justamente a impossibilidade de exercício dessas alterações unilaterais e que os ativos estejam operantes e não obsoletos, como acontece com muitos ativos dessa subestação. Então, um fundamento legal para que a ANEL exerça essa prerrogativa é o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Geral de Concessões. Esse parágrafo 4º, ele realmente não impõe limitações quantitativas, o critério seria exclusivamente qualitativo, mas os precedentes administrativos da ANEL, de fato, reconhecem a necessidade de aplicar o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Geral de Licitações, mas como uma medida de segurança jurídica em caso de redução de escopo em benefício das próprias concessionárias do serviço público. Então, como o impacto é muito pequeno na receita da concessionária, na verdade, nem faria sentido a gente estar aqui discutindo a aplicação ou não desse artigo. Então, para que as alterações unilaterais aconteçam, o único requisito exigido pela lei é que a agência reguladora reestabeleça o equilíbrio contratual de forma concomitante a essa alteração, para que sejam mantidas as condições do contrato. E, havendo esse equilíbrio concomitante da concessão, não haveria que se falar em expropriação de ativos. E, no caso dos ativos dependentes de amortização e ainda não depreciados, essa avaliação também se insere na manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Vai haver, de fato, uma indenização, mas, por essa via, com parâmetros regulatórios de remuneração do serviço, então, não haveria que se falar nem em expropriação, nem em aplicação de lucros cessantes, porque há uma normativa própria para o caso. Por fim, no novo leilão, há uma proposta de que haja um regime de transição, de modo que a CETEP poderia ser chamada a prestar serviços ao novo concessionário durante esse período. A medida é considerada necessária para prevenir a paralisação do serviço, que é um serviço essencial. Então, nesse sentido, ela acaba se inserindo, de fato, numa das prerrogativas da administração, no exercício de seus poderes exorbitantes. Embora que a gente não esteja tratando propriamente de um caso de extinção da concessão, a gente entendeu que poderia ser aplicado, no caso da Procuradoria, é a primeira subcláusula da 12ª cláusula do contrato, por analogia, porque é onde o mesmo fundamento, o mesmo direito. São essas as considerações. Eu me coloco aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre o parecer. Bom, eu vou agradecer aqui à Procuradoria Federal e na pessoa da Bárbara. Eu cumprimento a todos os procuradores e todas as procuradoras. E também quero fazer uma menção aqui ao ex-procurador-geral, Márcio Pino, que estivemos aqui nesses dez anos em que ele esteve à frente da Procuradoria. tivemos várias discussões, algumas vezes pensando diferente, na maioria das vezes concordando e convergindo. E faço também uma referência, nesse período, o doutor Márcio Pino foi quem avaliou vários dos leilões que nós realizamos aqui na agência. e especialmente o primeiro leilão estruturante, o leilão de Santo Antônio, em que tivemos ali várias discussões para que a gente chegasse ao melhor termo em relação ao edital e com uma realização do leilão muito bem sucedida. E ali, Márcio, eu faço uma referência também especial, porque foi a primeira vez em que um edital de licitação da ANEL trouxe uma cláusula de arbitragem. Então, foi um avanço extraordinário, proposto e muito bem conduzido pelo procurador Márcio Pino e toda a sua equipe. E aí tivemos aí uma... Eu aprendi muito durante todo esse período com todos os procuradores que passaram pela ANEL, desde o procurador-geral Claudio Girardi até o atual procurador Luiz Eduardo. Então, tivemos várias... Aprendi muito. Eu nem posso me considerar um rábula, mas, de qualquer forma, eu aprendi muito sobre as questões do direito. Trata-se da análise da redução unilateral de escopo e reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 59, de 2001, firmado com a CETEP, em razão da licitação de novo serviço na subestação Centro, prevista no lote 6 do leilão de transmissão número 2, de 2022. Esse novo serviço a ser licitado ocorre em razão da necessidade de substituição de parcela significativa das instalações existentes na subestação Centro, que demanda a instalação de novos ativos, diferentes dos ativos existentes, que estão obsoletos e em final de vida regulatória, vida útil regulatória. Assim, como parte do processo de licitação, faz-se necessário garantir os direitos ao atual concessionário da subestação Centro, no caso a CETEP, por meio da redução unilateral de seu contrato de concessão com o concomitante reequilíbrio econômico-financeiro, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei 8987, de 14 de fevereiro de 1995. E aqui transcrevo o artigo 9º e uma parte dos seus parágrafos, no caso, o parágrafo 4º, o artigo 9º no caput diz a tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão prevista nesta lei no edital e no contrato. No parágrafo 4º, em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-los com o concomitante à alteração. Com esta finalidade, a SCT apresentou à CETEP a proposta de redução unilateral do contrato com os cálculos vinculados ao equilíbrio econômico-financeiro. Por sua vez, a CETEP apresentou um conjunto grande de argumentos de cunho de legal, econômico e regulatório que, na análise da concessionária, impedem a rescisão contratual. A seguir, tendo suporte nas análises da SCT e da Procuradoria Federal, junto à ANEL, apresento minha conclusão sobre cada tópico apresentado pela CETEP em sua manifestação e demonstro que não há qualquer impedimento legal, regulatório ou econômico para que a ANEL proceda à redução contratual e o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 59, de 2001. Nesse tópico, eu trato do atendimento aos requisitos legais para redução unilateral. O artigo 65 da Lei 8666, de 1993, assim dispõe. No artigo 65, os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Unilateralmente pela administração, é o caso, quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Quando necessária modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto nos limites permitidos por esta lei. O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras até 25% do valor inicial atualizado do contrato. E, no caso particular, de reforma de edifício ou de equipamento até o limite de 50% para os seus acréscimos. Em havendo, parágrafo 6º, em havendo alteração unilateral do contrato, o que aumente o encargo do contratado, a administração deverá restabelecer por aditamento o equilíbrio econômico-financeiro inicial. A SCT, para a identificação do percentual de redução do contrato de concessão número 59, com a retirada da concessão dos módulos existentes na subestação centro, utilizou a relação entre as receitas da base de remuneração blindada, no caso, RBSE e RPC, dos módulos desta subestação e as receitas que citei, totais do contrato de concessão número 59, chegando-se a um valor de 0,59%. Essa redução de 0,59% do contrato de concessão é que está sendo proposta pela ANEL com a retirada da subestação centro. Esse percentual atende com sobras ao limite de até 25% estabelecidos na lei 8666. Entretanto, a CETEP questiona o uso desse dispositivo da lei 8666 no presente processo. Cita diversos entendimentos de juristas e até do parecer número 367 de 2020 da Procuradoria Federal, João Tânio, que, de acordo com a CETEP, aspas, indicou que, em nenhuma hipótese, poderia ser aplicado o artigo 65 para a situação em que versem sobre aumento ou diminuição do escopo do contrato de concessão. Contudo, a Procuradoria Federal, no parecer 264, realizado de forma específica para este processo administrativo, aponta a interpretação equivocada da CETEP em relação ao parecer 367 citado. A Procuradoria Federal assevera que, no citado parecer, apontou que não se deveria utilizar a limitação quantitativa do artigo 65 da lei 8666, em contratos de infraestrutura, porém, em nenhum momento defendeu que não se poderia proceder a alterações unilaterais do contrato de concessão, com fundamento no parágrafo 4º do artigo 9º da lei 8987, de 1995, que é a base legal para a redução unilateral do contrato. Como foi citado aqui pela Procuradora Bárbara. Ao contrário, a Procuradoria Federal afirmou que o contrato de concessão prevê a possibilidade do poder concedente a seu critério promover alterações unilaterais no contrato, seja para ampliar ou reduzir seu escopo. Portanto, é incorreta a interpretação da CETEP em relação ao parecer número 367. Conforme descreve a Procuradoria, nesse parecer, abre aspas, a alegação de que a redução do escopo seria ilegal por não se aplicar o parágrafo 1º do artigo 65 da lei 8666 de 93, não faz qualquer sentido, seja porque enviesa o entendimento contido no parecer 367, seja porque a redução equivaleria a apenas 0,59% da RAP contratual, fecha aspas. Descreve a Procuradora Federal com que concordo que a utilização do artigo 65 da lei 8666 é uma posição conservadora da ANEL, uma vez que o parágrafo 4º do artigo 9º da lei 8987 de 95 autoriza alterações unilaterais sem qualquer limitação quantitativa ou qualitativa. Desta forma, concluo que não procede a alegação da CETEP sobre a inaplicabilidade do artigo 65 da lei 8666 no presente processo, porém, ainda que procedesse a mera aplicação do parágrafo 4º do artigo 9º da lei 8987 já seria suficiente para garantir a legalidade da medida adotada pela ANEL. Nesta sessão, eu trato do vício de motivação, violação ao ato jurídico perfeito e ao plexo de direito barra obrigações decorrentes do contrato de concessão. A CETEP alega que não houve alteração do interesse público ou extinção de uma determinada função de transmissão da subestação centro que pudessem justificar a redução do escopo do contrato e que a manutenção do serviço adequado e atual é uma imposição constitucional. Artigo 175 da Constituição Federal, legal, artigo 6º da lei 8987 e contratual atribuído ao titular do contrato de concessão. De acordo com a CETEP, especificamente o caso do segmento de transmissão de energia elétrica, o contrato de concessão expressamente estabelece o poder dever da realização de reforços e melhorias. Em síntese, a CETEP requer que a ANEL não licite o novo serviço da subestação centro e autorize a obra para a empresa com reforços e melhorias. A CETEP cita que as intervenções propostas para a subestação centro não se qualificam como algo autônomo e desvinculado do contrato existente, mas antes e ao contrário, só possuem utilidade no contexto de operação da própria subestação centro. Trata-se de uma renovação parcial apenas do setor de 230 KV e transformações que representam algo em torno de 24% dos equipamentos da instalação e que as intervenções determinadas pelo POT 2021 que é o plano de outorgas de transmissão de energia elétrica integrarão um conjunto maior da infraestrutura que já compõe a subestação centro. A CETEP para a CETEP que o ato impugnado impõe uma violação ao princípio da segurança jurídica da proteção do administrado e da boa-fé objetiva. entretanto tenho avaliação distinta perdoem-o completamente tenho avaliação distinta da CETEP. A licitação do empreendimento do empreendimento da subestação centro foi analisada e decidida pelo poder concedente. Tal decisão está ancorada em dispositivos legais que norteiam os processos de autorização e reforços e licitação de empreendimentos de transmissão. A licitação é a regra como bem ressaltou a procuradora Bárbara em sua exposição que deve ser utilizada para a contratação dos empreendimentos de transmissão de energia elétrica. O procedimento de autorização só deve ser utilizado caso existam claros obstáculos que impeçam a realização do CETEP. E tal regra é suportada em farta teoria como no caso a teoria dos leilões. Há diversas pesquisas que mostram que leilões são mecanismos dinâmicos e eficientes utilizados para comercializar bens em mercados complexos, principalmente quando não existe uma referência estável de preço. Os leilões são definidos como um método formal para alocar recursos baseados na competição na qual o vendedor e o comprador buscam o maior benefício possível. O leilão é um mecanismo extremamente eficaz para revelar preço. Esse é o objetivo principal de um leilão é revelar preço. E aí a teoria dos leilões mostra que exatamente é a competição que traz os melhores benefícios tanto para agentes como para os próprios consumidores. A teoria de leilões encontra respaldo nos resultados obtidos pela ANEL ao longo dos anos na realização da licitação de transmissão. A título de exemplo somente nos últimos certames o deságio em relação ao preço fixo preço teto fixado pela ANEL foi superior a 50%. Portanto o mercado revela o preço quando utilizamos o mecanismo de leilão. É a mesma é a maneira mais eficaz do regulador contratar um serviço. No caso o de transmissão de energia elétrica em nome dos pagadores os usuários da própria rede. Mas se não bastasse o respaldo teórico econômico a realização de licitação como regra é um pressuposto legal descrita na lei 9074 de 1995 e no decreto 2655 de 1998. A lei transcreva aqui trechos da lei o artigo 17 o seu parágrafo primeiro e aí vou citar aqui o parágrafo as instalações então o parágrafo primeiro do artigo 17 as instalações de transmissão de energia elétrica componentes da rede básica do sistema interligado nacional serão objeto de concessão mediante licitação na modalidade de concorrência ou de leilão e funcionarão integradas ao sistema elétrico com regras operativas aprovadas pela ANEL de forma a assegurar a otimização dos recursos eletroenergéticos existentes ou futuros e o decreto 2655 que regulamentou a lei 9074 no seu artigo 6º assim destaca assim estabelece ressalvados os casos indicados na legislação específica a atividade de transmissão de energia elétrica será executada mediante concessão precedida de licitação observado o disposto no artigo 3º deste regulamento assim realizar a autorização do novo serviço de transmissão em substituição à licitação tal como requer a CETEP ofende princípios teóricos matemáticos e econômicos comprovados por resultados experimentados na prática pela ANEL e princípios legais e normativos além disso a ANEL possui precedentes em casos similares ao que ora julgamos tal como o lote 5 do leilão número 1 de 2020 que tratou da revitalização completa da subestação Porto Alegre 4 como consequente redução unilateral do contrato de concessão número 55 de 2001 desta forma concluo que não há qualquer violação pela ANEL ao princípio da segurança jurídica da proteção do administrado e da boa fé objetiva tal como alegado pela requerente nesta sessão o trato da impossibilidade de expropriação e transferência compulsória de ativos da CETEP a CETEP alega que desapropriação da subestação centro para outorga do seu objeto a terceiro com vistas a obtenção da modicidade tarifária representa verdadeiro desvio de finalidade segundo a CETEP a modicidade tarifária pretendida pelo poder concedente já foi obtida quando se promoveu a renovação antecipada do contrato de concessão número 59 na forma da lei número 12.783 de 2013 e que a ANEL já dispõe dos instrumentos da revisão tarifária para perseguir nos termos e limites do contrato a tão desejada modicidade tarifária há várias falhas conceituais nessas alegações da CETEP começo pelo suposto desvio de finalidade como já exposto neste voto e amplamente nos documentos técnicos juntados ao processo a licitação é a regra e a autorização é realizada quando não é possível aplicar a regra isso está longe de acontecer neste processo a ANEL desviaria a finalidade caso decidisse caso pudesse porque essa é uma decisão do poder concedente autorizar o serviço como reforço e não o licitar é justamente o oposto do que alega a CETEP como explica a SCT a competição pelo serviço garantida pela licitação é o melhor instrumento de formação de preço do serviço pois prestigia naturalmente o projeto de engenharia mais otimizado a eficiência na implantação do empreendimento e a prestação de serviço e a estruturação de capital que confere uma tarifa mais módica para o usuário não utilizar o melhor instrumento de formação de preço é o que seria desvio de finalidade e não o contrário pois os outros instrumentos disponíveis a ANEL tal como a revisão tarifária e autorização de reforços são utilizados justamente para emular a competição quando esta não é possível em diversos trechos da manifestação da CETEP a manifestação da CETEP chega a ser ofensiva a ANEL como no trecho que afirma que a ANEL faz encampação travestida de redução contratual ou que não há meias palavras a prestação da união a pretensão da união e da ANEL configura a verdadeira hipótese de encampação sem prévia autorização legal específica veja a ANEL jamais utilizaria subterfúgios para em vez de travestir ou disfarçar o que pretende fazer em suas decisões nesse processo foram realizadas várias reuniões com a CETEP e ofertado todo o direito ao contraditório e à ampla defesa tratamos na ANEL o processo com muita transparência e zelo e sempre tentamos ter a maior objetividade possível para explicar os métodos adotados e as motivações que nos levam a tomar decisões em nenhum momento a ANEL tentou travestir a encampação como redução contratual se o entendimento da ANEL fosse de encampação teríamos sido claros nas nossas exposições jamais travestiríamos ela como redução contratual a ANEL não considerou o enquadramento como encampação por não ser cabível diante da aplicabilidade do artigo 9 parágrafo 4 da lei 8987 de 95 combinado com o artigo 65 da lei 8666 de 1993 e da possibilidade jurídica de redução unilateral dos contratos de concessão de transmissão como explica a procuradoria federal a alteração unilateral não se confunde com a expropriação e nem caracteriza desvio de poder ou de finalidade mas exercício dos poderes exorbitantes da administração poderia se cogitar de uma expropriação caso a alteração unilateral fosse produzida sem o concomitante equilíbrio econômico financeiro do contrato que não é o caso assim concluo que não há argumentos postos pela CETEP neste tópico que impeçam a redução unilateral do contrato de concessão aqui eu faço uma pequena interrupção para fazer um pequeno comentário aqui sobre a expressão que utilizei no parágrafo 37 do voto que eu fiz uma referência a soar ofensivo ao anel e que foi muito bem aqui tratado pelo procurador perdão pelo advogado Márcio Pina eu aprendi eu disse na minha observação inicial que eu aprendi muito com os advogados e com os procuradores que militam aqui na ANEL e que militaram também mas eu ainda confesso que eu ainda não me acostumei com a forma às vezes um pouco mais dura de se manifestar mas é sempre em defesa dos seus argumentos e eu vou considerar aqui a observação do Márcio Pina representante da empresa que não houve nenhuma intenção de ofender a agência até porque como ele disse há um respeito por parte da empresa e também do escritório que representa a empresa do valor e do desempenho do comportamento que a ANEL sempre traz na discussão dos seus processos e eu vou pedir diretor Sandoval diretor Fernando diretor Ricardo para retirar essa expressão do meu voto vou retirar a expressão de que chega a soar ofensivo então vou fazer os ajustes para retirar essa expressão do voto considerando inclusive a observação feita pelo ainda tenho hábito aqui o Márcio chamar você de procurador mas do representante da empresa o doutor Márcio Pina então vou retirar e vou refazer aqui esse trecho do voto para tirar essa menção a um caráter ofensivo que de fato agora depois da sua manifestação verifiquei que é inadequado estar aqui na próxima sessão eu trato da aferição da relação de custo e benefício da opção regulatória antes da definição do reequilíbrio econômico-financeiro a CETEP a CETEP alega que aspas a tramitação processual foi deflagrada sem que o poder concedente sequer tivesse apurado e apresentado previamente o valor da indenização da indenização o que a ISA CETEP tem direito o que a a ISA CETEP tem direito e que essa análise deveria proceder a própria instauração do processo administrativo de redução da saúde do processo administrativo de redução do contrato como forma de se aferir ex ante a vantajosidade ou não da opção regulatória em seguida apresenta uma análise econômica que conclui que mesmo mesmo que haja um desconto de 60% na licitação a opção pela autorização do serviço da CETEP ainda é mais econômica a ECT se debruçou sobre a referida análise econômica e encontrou vários equívocos realizados pela CETEP primeiro ela a empresa considerou um valor de CAPEX de 300 milhões de reais para a autorização do reforço de 450 milhões de reais para a licitação essa diferença não existe pois o CAPEX estimado para o mesmo empreendimento não pode variar em razão da modalidade da autórca segundo a CETEP valorou o terreno da subestação a preços de mercado quando o correto é valorá-lo pelo valor contábil terceiro a CETEP considerou a compensação pela remuneração frustrada dos investimentos realizados pela CETEP na ordem de 127 milhões de reais quando na verdade está se devolvendo o investimento principal somente essas diferenças com essas diferenças é suficiente somente essas diferenças é suficiente para afastar a suposta vantajosidade econômica para autorizar o serviço de transmissão ao invés de licitá-la e como já descrito neste voto a licitação é a regra e a autorização só é possível quando a licitação não é viável nesta sessão trato de sinal econômico regulatório a CETEP afirma que a licitação deste empreendimento se trata de uma construção heterodoxa ad hoc e absolutamente estranha aos institutos da concessão de serviços públicos que colocaria sobre a cabeça dos empreendedores o permanente risco de resolução unilateral do contrato fora das hipóteses legais e isso contribuiria para a elevação da percepção de riscos pelos investidores e tomadores de decisões a alegação de suposta construção heterodoxa ou ilegal já foi amplamente debatida e tratada neste voto e portanto não me atenho neste tópico a percepção de riscos pelos investidores e ao sinal econômico regulatório com base nos dados verificados nas últimas licitações não me parece que a percepção de risco dos investidores em relação a novos contratos de transmissão tenha diminuído na última licitação todos os lotes tiveram mais de um comprador e foram arrematados com deságios relevantes inclusive como foi mencionado na sessão de informe desta reunião ontem tivemos a assinatura de todos os contratos que foram objeto do leilão que eu cito aqui no voto e tudo isso como observa a SCT após a licitação da revitalização da subestação Porto Alegre 4 precedente de redução unilateral de um contrato de concessão que constou no lote 5 do leilão de transmissão número 1 de 2020 aqui também faço uma breve pausa para relembrar que nesse caso foi oferecido para autorização pela empresa que era detentora da concessão da subestação Porto Alegre 4 um valor e não foi aceito a autorização para revitalização daquela subestação ela foi a leilão e a própria empresa que detinha a concessão participou do leilão e ofereceu um lance com um valor da metade do valor que tinha solicitado para a autorização então mostra que realmente a licitação ela é importante e que revela de fato o que é melhor para para todos especialmente para os consumidores assim novamente discordo da argumentação da CETEP os deságios acima de 50% resultante das últimas licitações comprovam a percepção de estabilidade e segurança jurídica que os investidores e agentes têm no mercado de transmissão de energia a propósito mesmo após o precedente da subestação Porto Alegre 4 a própria CETEP participou de licitações de transmissão promovidas pela ANEL como mostra também a SCT a CETEP mesmo diante da avançada discussão da subestação centro sagrou-se vencedora de dois lotes de transmissão licitados há pouco mais de um mês atrás sendo um dos lotes pátio novo em subestação de transmissão concorrente com deságio próximo de 60% para sermos exatos 59,9% portanto concluo que a ANEL não está aumentando a percepção de risco ao investidor ou passando um sinal regulatório negativo tal como alega a empresa nesta sessão passo a definição dos critérios trato da definição dos critérios de reequilíbrio econômico financeiro a CETEP alega que além dos valores apresentados pela ANEL relativos aos ativos que ainda estão em operação e passaram por revisão tarifária periódica em 2018 aproximadamente 27 milhões de reais o cálculo econômico da ANEL deve suportar ativos revertidos para o poder concedente com base no valor de mercado em uso definido como a diferença entre o valor novo de reposição e a depreciação acumulada nos termos do submódulo 9.1 do PRORET que totaliza 201.407.360,43 reais centavos a compensação pelo investimento não amortizado definido pelo valor presente líquido da remuneração do capital frustrada descontada pelo custo médio ponderado de capital WOC regulatório em um total de 127.376.786 reais e 18 centavos o terreno em que se encontram implantadas as instalações e os equipamentos de transmissão revertidos ao novo concessionário devidamente valorado pelo preço de mercado que perfaz um valor de 46.923.000 reais sobre o terreno já comentei ao longo do voto que ele deve ser valorado pelo valor contábil atualizado pelo IPCA e não pelo valor de mercado como requer a CETEP passo então a análise dos outros dois itens o ressarcimento pela retirada dos ativos da subestação centro considera em síntese o valor não depreciado dos ativos em operação comercial na data prevista pela redução contratual para a redução contratual visto que neste contrato depreciação e amortização são casadas conforme explica a SCT esse valor é justamente o valor só um minuto o valor de mercado em uso desses ativos até nós nos esquecemos aqui da sopa de letrinhas do setor elétrico o valor o valor de mercado em uso desses ativos conforme definido no submódulo 9.1 do PRORET assim concordo com a CETEP quanto ao conceito de que deve ser ressarcido restando apenas a fiscalização de laudo de ativos complementar com os investimentos realizados entre janeiro de 2018 e março de 2023 para definição do valor já em relação a competição a competição autorizou autorizou reforços na ordem de centenas de milhões de reais a própria CETEP como explica a procuradoria federal para a hipótese de redução de escopo do contrato a indenização pelos ativos pendentes de amortização e não depreciados se insere no contexto da manutenção do equilíbrio econômico financeiro da concessão segue os parâmetros regulatórios de remuneração do serviço não há portanto que se falar em lucros cessantes em relação ao valor não depreciado dos ativos da subestação centro que compõe a base de remuneração resultante da revisão tarifária periódica de 2018 explica também a SCT que o valor deve ser ressarcido via parcela de ajuste no ciclo 2023-2024 por se tratar de valor residual de ativos que serão desativados e substituídos por fim de vida útil regulatória e necessidade de implantação de novo serviço desse modo para esses ativos deve ser adotado o rito de baixa e substituição de ativos em contratos de transmissão prorrogados considerando as regras contidas nos procedimentos de regulação tarifária ou PRORET que também seria aplicado caso o empreendimento fosse autorizado para os investimentos realizados após janeiro de 2018 propõe-se que esse seja pago após fiscalização do laudo complementar a ser elaborado pela CETEP via RAP receita anual permitida vigente até o final do prazo da concessão do contrato de concessão número 59 de 21 a ser revisada nos termos do contrato de concessão número 59 de 2021 e sob módulo 9.1 do PRORET como forma de preservar o fluxo de caixa esperado pela transmissora quando da realização do investimento a sessão seguinte trato do regime de transição a licitação do lote 6 prevê um período de transição em que o novo concessionário deve pagar a CETEP por um período pela prestação dos serviços de operação e manutenção isso na hipótese de não ser a própria CETEP a vencedora da licitação caso participe como licitante contudo a CETEP discorda da forma dessa transição segundo a concessionária a ex-CETEP não pode ser expropriada da sua concessão e ainda obrigada a prestar serviço a terceiros pelo prazo que convier ao novo concessionário isso também foi destacado pelo representante da empresa doutor Márcio Pina alega que a imposição dessa condição pela ANEL afronta os princípios constitucionais da iniciativa e da autonomia privada além dos princípios consagrados da lei de liberdade econômica discorda também do valor de 10.481.072 reais e 32 centavos proposto para a prestação desse serviço segundo a CETEP esse valor não considera atributos encargos e percentual a título de margem de lucro não há como a ANEL afastar o período de transição para a operação e manutenção da subestação centro pois eventual troca de concessionário para a operação da substituição deve ser realizada com o zelo necessário para garantir a confiabilidade da prestação do serviço de transmissão de energia elétrica no período de passagem da concessão do antigo concessionário para o novo é uma medida de prevenção da ANEL para evitar a descontinuidade do serviço na subestação desta forma a melhor construção que a ANEL pôde fazer foi que a nova concessionária tivesse a prerrogativa de utilizar os serviços de operação e manutenção da CETEP durante a transição pagando a CETEP pela prestação do serviço entretanto já nessa fase de transição a responsabilidade pela prestação do serviço é da nova concessionária será da nova concessionária a RAP teto definida pela responsabilidade sobre o serviço de OIM no período de transição é exatamente igual a receita estabelecida para a relação entre o novo concessionário e a CETEP portanto entendo que é um valor justo proposto pela prestação desse serviço além disso vejo uma opção regulatória muito inteligente sugerida pela SCT pois na hipótese provável de deságio na licitação o novo concessionário é incentivado a utilizar os serviços da CETEP no menor prazo possível visto que pagará pelo serviço o valor superior ao que receberá caso haja deságio na licitação claro que aqui tratando de hipótese mas é algo que considerando o histórico dos nossos leilões pode acontecer em relação aos tributos encargos a receita de OEM deverá ser acrescida apenas nos tributos aplicáveis a um contrato privado de prestação de serviço de acordo com as regras municipais estaduais e federais e com as particularidades do contrato por fim em relação às alegações de cunho legal explica a procuradoria federal que assegurar a continuidade do serviço público é um dever da administração pública e a regra de transição aspas é uma prerrogativa da administração que a exerce motivadamente no âmbito de seus poderes exorbitantes na próxima sessão na sessão 3.8 trato da conclusão das obras de reforço já autorizados pela ANEL em sua manifestação a CETEP informou que há obras autorizadas pela CETEP cujo prazo de execução ultrapassam a data prevista para a assunção dos serviços pelo novo concessionário desta forma questiona a ANEL como tratar esse caso específico esse é um tópico importante a ser superado uma vez que só cabe ressarcimento de bens reversíveis implantados e em utilização na prestação de serviço otorgado como tais serviços não estarão em operação comercial legalmente a ANEL pode realizar o ressarcimento desses investimentos não pode realizar o ressarcimento desses investimentos desculpe desculpe perdão desta forma para as obras já iniciadas pela CETEP e sem previsão de término até março de 2023 data em que deve assumir o novo concessionário a CETEP deverá proceder a negociação dessas junto ao novo concessionário registro que tais obras fazem parte do escopo do lote 6 do leilão número 2 de 2022 que será realizado em dezembro portanto é obrigação do novo concessionário ter esse serviço prestado adequadamente outro registro importante é que a data de necessidade sistêmica dessas obras é dezembro de 2022 portanto a expectativa da ANEL era que essas obras fossem concluídas antes da redução unilateral em análise de todo modo como explica a SCT a possibilidade de negociação dos investimentos realizados em obras não concluídas na subestação centro atende ao interesse mútuo das partes já que viabiliza o ressarcimento dos investimentos em realização na subestação para a CETEP e permite a antecipação do cronograma de obras e de receitas para o novo concessionário nesta sessão a 2.9 eu passo as conclusões após análise de todos os argumentos jurídicos regulatórios e econômicos expostos pela CETEP concluo que a redução unilateral do contrato de concessão número 59 de 2001 é suportada pela legislação vigente e a metodologia para o equilíbrio econômico financeiro do contrato proposta pela SCT está adequada para ser aprovada pela diretoria da ANEL nos termos do artigo 9 da lei 8987 de 95 respeitado o direito ao equilíbrio econômico a redução unilateral do contrato de concessão é absolutamente regular a tabela 1 apresenta as receitas anuais permitidas a valores de junho de 2022 que serão encerradas conforme a metodologia descrita na nota técnica número 630 de 2022 da SCT com a assinatura do novo termo com a redução contratual então aqui na tabela estão relacionados todos as RAPs que serão então encerradas com a supressão dessa substração do contrato de concessão antes de passar ao dispositivo quero também fazer um agradecimento aqui a equipe da SCT e também da 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 Secretaria Executiva dos Leilões que também atuou nesse processo especialmente a SCT e aqui faço uma referência especial ao ao superintendente Ivo que liderou a equipe mas principalmente a servidora Thais que foi fiz inúmeras reuniões com a equipe e com os esclarecimentos de uma clareza solar viu o diretor Sandoval conseguiu nos mostrar exatamente qual seria o melhor encaminhamento e também a Taciana que também está aqui presente na nossa reunião que fizeram um trabalho de qualidade excepcional passar o dispositivo diante do exposto do que consta do processo número 48.500 006216 2022-98 voto por aprovar a minuta do oitavo termo aditivo ao contrato de concessão para prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica número 59 de 2001 conforme minuta anexa determinar a companhia de transmissão de energia elétrica paulista a assinatura do termo aditivo em até 30 dias determinar que para revisão tarifária periódica de 2023 a CETEP deverá encaminhar o relatório de conciliação físico contábil nos termos do submódulo 9.1 dos procedimentos de regulação tarifária o PRORET sem os ativos associados a subestação centro de que trata o objeto do termo aditivo se for aprovado obviamente determinar que os investimentos realizados na subestação centro pela CETEP entre as revisões periódicas de 2018 e 2023 serão considerados na estimativa dos investimentos anuais para as melhorias de pequeno porte de que trata o item 8 do submódulo 9.1 do PRORET é o voto submeta a matéria para discussão diretor eu ouvi com bastante atenção o seu voto tivemos oportunidade de participar de reunião com a Thais oportunidade que ela de modo muito didático muito claro fez todos os esclarecimentos eu gostaria só de fazer duas considerações que para mim o seu voto ele cristaliza dois valores que nós tentamos perseguir aqui segurança jurídica e estabilidade regulatória segurança jurídica porque o fundamento dessa redução no lateral é justamente a lei de concessões artigo 9 do parágrafo 4 então eu acredito que o que o agente ele pode e deve esperar o cumprimento da lei e é o que está acontecendo e estabilidade regulatória também porque como está sendo visto não é algo inédito a subestação Porto Alegre 4 ela passou pelo mesmo procedimento então a agência no seu voto está dando continuidade ao mesmo tratamento sem qualquer tipo de tratamento diferenciado sem qualquer tipo de diferenciação fazendo valer a lógica da estabilidade regulatória então da minha parte realmente já tinha ficado claro quando eu tive a oportunidade de me reunir com a SCT mas no voto abordando todos os os aspectos necessários para abordar diretamente os pontos sustentados pelo agente eu fico muito confortável com a abordagem que foi dada e por isso que eu queria destacar esses dois valores que eu encontro presente no seu voto e também parabenizar pelo parecer da doutora Bárbara também foi muito claro e parabenizar também a sustentação oral do doutor Márcio Pina doutor Fernando eu queria acrescentar um valor também muito perseguido pela essa agência que é a modicidade tarifária além dos dois valores que você destacou e está muito bem feito no voto do eminente relator a modicidade tarifária também é um fator que tem que ser levado em conta quando se determina que relicite um ativo então eu acho que esse é um ponto bastante importante além do destacado pelo doutor Fernando e eu queria deixar também os parabéns pela procuradoria o trabalho da procuradoria também foi muito bem feito muito bem fundamentado tem muitas questões judiciais jurídicas e eu deixo os parabéns aí na pessoa do doutor Luiz Eduardo com toda a equipe dele muito obrigado também pelos comentários primeiro também doutor eu vou parabenizá-lo pela pela imersão na matéria a gente sabe que esse não é um processo convencional as próprias discussões a respeito do tema suscitaram diversas questões muito bem trazidas pelo doutor Márcio Pina de forma combativa mas também bastante respeitosa como tem que ser a defesa do direito e apesar de ser engenheiro de formação cada vez mais a gente se acostuma no ambiente de um tribunal administrativo que você tem que defender realmente com energia com convicção mas também de forma respeitosa como foi o debate o amplo debate que eu também me sinto bastante confortável para emitir aqui os comentários que eu reservei aqui para o fim da deliberação desse item também parabenizar a equipe da Thais também a Bárbara coincidentemente duas inteligentes e competentes servidoras do Estado brasileiro e que defenderam tão bem aqui a instrução desse processo nós a defesa do parecer pela doutora Bárbara considerando que foi um parecer um processo importante e que houve convergência com a com a procuradoria com o procurador-chefe então nós achamos importante e doutora Bárbara parabéns pela defesa da matéria eu acho que doutor Elvio me permita que fazer entabular aqui em seis passagens desse presente processo primeira delas é que a lei 866 e a lei 8987 que é a lei específica da licitação de concessões e permissões é estabelecido aqui na lei 866 que aplicam sem as licitações e aos contratos para permissão ou concessão de serviço público os dispositivos dessa lei desde que não conflitem com a legislação específica sobre o assunto que é a lei 8987 dito de outra forma a regulação do serviço público no que se refere a licitação ela está trazida preferencialmente na lei 8987 podendo subsidiariamente a lei 866 ser utilizada nos pontos em que não conflitem com a legislação específica e que foi muito bem trazido muito bem tabulado e eu também por você não me considerar nem um rábula ainda eu só vou parar por aqui acho que um outro ponto também é que tecnicamente não restou dúvidas que é possível fazer a licitação então tecnicamente não há nenhum empecilho e considerando que o leilão é regra acredito e também confio no que está sendo trazido e também e aí é uma conveniência como bem trazida pelo doutor Ricardo da conveniência do leilão revelar preço o doutor Evo também repisou bastante esse item no seu voto ou seja não há empecilhos para se fazer o leilão tecnicamente é viável o leilão é regra e ele revela preço razão pela qual essa tem que ser a escolha e por fim o último comentário que eu faço refere-se à questão da CETEP durante o período de transição é prestar o serviço e ser remunerada por isso nós não estamos falando de uma atividade econômica no conceito simples da matéria estamos falando de uma concessão de serviço público que ela tem proteções do Estado o Estado protege essa atividade econômica como também há algumas obrigações e essas no caso da transição feito o pagamento de acordo com os valores estabelecidos e definidos em regulamento e de conhecimento de todos não acho aqui que há uma exercebação do poder do Estado há sim uma imposição por se tratar de uma concessão de serviço público então feitos esses comentários o doutor Elvio eu devolvo aí a palavra bom fazer aqui dois comentários na realidade os dois se confundem como disse o diretor Sandopal a lei 89 e 87 ela é a regra a lei das das outorgas no caso do setor elétrico e subsidiariamente utiliza a 8666 naquilo que a 8666 não conflita com a 8987 e a 8666 nos casos em que há alguma lacuna deixada pela 89 e 87 então a 8666 e a 89 e 87 elas trabalham em conjunto eu aqui vou reafirmar e repisar a regra de ouro que a competição é o melhor mecanismo para revelar preço para ter as melhores condições de prestação de um serviço e é a que é considerada a regra de ouro da licitação dos leilões no caso do setor elétrico é o maior número de competidores que estiverem em condições de participar do leilão então essa nós não não devemos colocar barreiras de entrada para aqueles que estão em condições de participar do setor elétrico e é isso que sempre vai trazer os melhores resultados e aqui eu quero fazer nós elogiamos bastante a Thais a Taciana a equipe da SCT e eu cometi uma falha imperdoável porque agora que eu fui na verdade eu só li agora mas tinha sido me informado bem antes mas infelizmente eu só li agora é que a Thais preparou uma apresentação técnica e eu não chamei a Thais para fazer a apresentação mas de qualquer forma eu acho que nós chegamos aqui Thais desculpe mas eu seria ótimo como disse o diretor Fernando a Thais de uma didática excepcional eu nem gosto muito de ficar elogiando a didática da Thais porque ela pode ser atraída por alguma universidade então eu prefiro que ela fique aqui mas de qualquer forma Thais desculpe mas eu acho que agora perdeu um pouco de não tem mais razão para essa apresentação mas de qualquer forma eu vou depois já está disponível aqui para todos todos os diretores a apresentação da Thais mas eu vou me desculpar com a SCT especialmente com a Thais mas era essa observação que infelizmente eu não percebi isso logo no início mas doutor me permita aqui a apresentação ela consta aqui no sistema acho que também poderíamos fazer constar no processo então acho que ficaria importante e também pedir desculpas a Thais bem sendo assim eu subito o processo a votação acompanho o voto relator eu também acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade dos presentes dos diretores presentes aprovou a minuta do oitavo termo aditivo ao contrato de concessão para prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica 59 de 2001 conforme minuta anexa também aprovou esta diretoria determinar a CETEP a assinatura do termo aditivo no prazo de até 30 dias determinar que era para a revisão tarifária periódica de 2023 a CETEP deverá encaminhar o relatório de conciliação físico contábil nos termos do sub módulo 9.1 do PRORET sem os ativos associados a subestação centro de que trata o objeto do termo aditivo aprovado e por fim determinar que os investimentos realizados na subestação centro pela CETEP entre as revisões periódicas dos anos de 2018 a 2023 sejam considerados na estimativa dos investimentos anuais para as melhorias de pequeno porte de que trata o item 8 do submódulo 9.1 do PRORET próximo item senhor secretário item 12 processo 48 500 0059 87 2022 68 recurso administrativo interposto pela quanta geração SA em face do auto de infração número 18 de 2022 lavrado pela superintendência de fiscalização do serviço de geração SFG que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento de obrigações referentes ao desempenho da pequena central hidrelétrica PCH Areal localizada no município de Areal Estado do Rio de Janeiro diretor relator Ricardo Lavorato Tilly há um pedido de sustentação oral para este item também complemento que esse item estava no bloco devido ao processo estar no bloco eu vou pedir vênia aos diretores para ir direto para a sustentação oral dispensando a leitura do relator a sustentação oral será apresentada pelo senhor Renan Torres Lucas dos Santos representante da quanta geração SA o senhor dispõe até 10 minutos bom dia senhores diretores os que estão aqui presentes assistindo trata-se de um recurso da quanta para um alto de infração que aplicou uma suposta não conformidade pela não comunicação de indisponibilidades da PCH Areal apesar do valor da multa não ser um valor tão expressivo nós pedimos o destaque do bloco para reforçar uma questão especial no que se refere ao entendimento da SFG que foi acompanhado pelo diretor relator quanto a não caracterização da baixa ofensividade das infrações de forma bastante objetiva e transparente a quanta ela reconheceu que de fato não houve a comunicação das indisponibilidades justificou o porquê isso aconteceu e já ajustou a sua conduta para que ela não seja repetida nas próximas vezes então o principal objetivo em tese da fiscalização já acabou sendo atendido todavia quando a gente avalia o cenário fático a gente percebe que essas indisponibilidades elas ocorreram em períodos que tinham baixa disponibilidade hídrica para geração então a consequência prática dessa disponibilidade ela resultou numa perda mínima de geração o que na nossa avaliação auxiliaria na caracterização dessa baixa ofensividade a SFG ela destacou na sua avaliação na nota técnica que isso em alguns períodos dessa indisponibilidade ocorreram em período úmido e aí é que a gente também acha importante destacar que apesar de estar tradicionalmente num período úmido é notório que a gente precisa reconhecer que existe um cenário extraordinário e adverso que vem se impondo para disponibilidade de recurso hídrico inclusive no período úmido para a geração disso justamente em função disso o objetivo era reforçar esse destaque dessa da ocorrência de ausência de um prejuízo maior a partir da indisponibilidade dessa geração porque como foi uma perda mínima isso facilitaria a caracterização da baixa ofensividade dessas normas e aí junto com os demais requisitos que também estão presentes no caso a gente entende de que caberia sim a aplicação da conversão da penalidade de multa em advertência e aqui o que a gente pede justamente é o prestígio da advertência como uma penalidade também prevista na resolução para justamente impedir que o agente ele seja penalizado com uma medida mais gravosa que no caso seria a multa antes de ser devidamente advertido quanto a essa conduta que já foi corrigida basicamente é esse o nosso pedido a gente fica aqui confiante de que a gente possa provocar uma reflexão para que possa ser de fato reconhecida a baixa ofensividade dessas infrações e por consequência seja convertida a penalidade de multa em advertência muito obrigado bom dia procuradoria senhoras diretores muito obrigado pela sustentação oral a procuradoria não emitiu parecer específico nesse caso porém a discussão é muito utópica a própria empresa ela reconhece o fato apenas defende que a penalidade pecuniária ela deve ser convertida na penalidade de advertência e na minha visão a fundamentação que a SFG trouxe para que isso não ocorra dada a inexistência de baixa ofensividade ela é absolutamente coerente foi um período de mais de 200 dias sem que a ANEL sequer tenha sido informada sobre o evento eu queria agradecer também a sustentação do Renan Torres representante da da Quanta e o processo trata de análise de pedido de reconsideração interposto em face do alto de inflação lavado pela SFG que propõe a penalidade de multa devido a não comunicação AASFG de circunstâncias classificadas como ocorrência grave ou indisponibilidade prolongada nos prazos e condições estabelecidos eu faço aqui o juiz de admissibilidade do recurso conheço do recurso por ser tempestivo e no mérito venho destacando que a não conformidade se referente ao fato ao fato de a Quanta ter descumprido a obrigação referente a PCH Areal uma vez que a empresa deixou de comunicar a SFG circunstância classificada como ocorrência grave ou indisponibilidade prolongada nos prazos e condições estabelecidos a época do fato o tema era tratado na resolução 583 de 22 de outubro de 2013 que estabeleceu os procedimentos e condições para a obtenção e manutenção da situação operacional e definição de potência instalada e líquida de empreendimento de geração de energia elétrica posteriormente a resolução 583 foi revogada e substituída pela resolução 1029 de 25 de julho de 2022 que consolidou entre aspas os procedimentos e condições para a obtenção e manutenção da situação operacional e definição de potência instalada e líquida de imprimento de geração de energia elétrica em sede recursal a requerente pede a reforma do auto de infração 018 de 2022 para a desconstituição e correspondente arquivamento do auto de infração ou a substituição ou subsidiariamente a conversão da sanção pecuniária em advertência em suas razões como bem defendido aqui pelo representante alegou seu entendimento acerca da aplicação da resolução normativa 583 de 2013 era de que as ocorrências para serem consideradas graves devem dizer respeito a situações extraordinárias tais como os incidentes enchentes e outros eventos que não estariam relacionados à manutenção necessária nesse sentido aduziu tratasse de erro excusável situação em que a ação ou omissão ocorre sem ocorrência de listudo de fato sobre esse ponto ao esclarecer que possui um entendimento equivocado da norma a requerente traz uma justificativa para descumprimento da obrigação sem todavia descaracterizar seu inadimplemento ademais o inciso 3 do artigo 2º da resolução 1029 de 2022 estabelece que estabelece de forma clara o conceito de disponibilidade prolongada disponibilidade prolongada toda indisponibilidade classificada como programada ocorrida em unidade geradora em período estimado superior a 90 dias ou no caso de indisponibilidade não programada período estimado superior a 10 dias o artigo 14 da resolução normativa 1029 por sua vez estabelece os prazos e condições para comunicação das ocorrências graves e indisponibilidade programada aí eu cito o artigo 14 e falo dos prazos que tem aqui no caso da comunicação novamente destaca que essas previsões já constavam na resolução 583 de 2013 e foram transferidas sem qualquer alteração para a resolução 1029 dessa forma em que pese a justificativa apresentada e a adoção de medida de melhoria posteriormente à notificação é incontroverso o descumprimento da exposição no regulamento ocorreu em seguida a requerente alegou que não houve qualquer efeito dando o impacto do ponto de vista formal material em decorrência do período de indisponibilidade isso porque mesmo que os equipamentos estiverem todos em funcionamento a usina não teria produzido energia elétrica por escassez hídrica em tais períodos assim aduz a ausência de materialidade tendo em vista que não seria razoável penalidade penalizar o agente por não comunicar a disponibilidade de geração quando as condições fáticas já impediram tal produção nesse aspecto cumpre reforçar que o fato de eventualmente ter ocorrido uma baixa disponibilidade de índigo no período de indisponibilidade não descaracteriza o descumprimento constatado a materialidade do fato como infração resta comprovada ao se verificar que o agente deixou de comunicar à agência acerca da indisponibilidade de geração as condições de baixa disponibilidade de hídrica que coincidiram com o período de indisponibilidade não interferem na caracterização da infração tampouco sua materialidade por fim a requerente solicita que caso seja considerado o descumprimento como consequência consequente penalização a conversão da sanção da multa prevista no alto de inflação para sanção de advertência sob o argumento de que a empresa preenche os requisitos previstos no artigo 6 da resolução normativa 846 de 11 de junho de 2019 quais sejam enquadramento da infração a incorrência de reincidência específica e a baixa ofensiv... ofensiv... desculpa ofensividade que agarrou agora entendo toda a vida todavia que não se observa no caso concreto a baixa ofensividade e que o que torna torna a conversão pleiteada inviável o conhecimento da indisponibilidade prolongada e ocorrência grave é importante para que a ANEL exerça a competência prevista no artigo 10 da resolução normativa 1029 de 22 que estabelece o seguinte nos casos em que a ocorrência grave ou a indisponibilidade prolongada afete a situação operacional da unidade geradora ou da central geradora de energia elétrica nos termos do inciso 5º e 6º do artigo 2º a SFG comunicará ao agente de geração a possibilidade de suspensão dessa situação ao deixar de informar a ANEL acerca da indisponibilidade ocorrida do PCH areal a requerente impediu que a agência avaliasse a necessidade de iniciar o procedimento de super supra mencionado cumpre esclarecer que a resolução atual da usina hidrelétrica que não são operadas centralizadas pelo ONS não é acompanhada em detalhe pelo operador eventualmente eventual ausência de geração de energia quando comunicada a ANEL permite o acionamento de mecanismo de realocação de energia e o MRE para distribuir contabilmente a energia total gerada no mecanismo entre todas as usinas participantes tendo ela gerada ou não a partir de sua garantia física ademais foram observados quatro eventos distintos nos quais verificou-se que a indisponibilidade deveria ter sido comunicada a ANEL totalizando um período de mais de 200 dias de indisponibilidade sem que a ANEL tenha sido informada dessa forma entendo que a inflação constatada não se caracteriza como baixa ofensividade motivo pelo qual não cabimento de conversão da pena multa em advertência antes de passar para o dispositivo só queria fazer dois comentários o primeiro como dito pelo procurador a empresa reconhece que não comunicou e pede a conversão em advertência pela baixa ofensividade entendo eu que assim como a área técnica que o fato não é de baixa ofensividade por quê? porque pelo longo período que foi sem comunicação o fato de não haver água não é a questão não haver água para geração não é a questão que impacta na gravidade do fato entendo que um fato grave a usina ficar indisponível mais de 200 dias e não comunicar a agência não vejo como até no ante a questão do regime hídrico não então por isso eu mantive a multa conforme em acordo com a área técnica diante o dispor de consta do processo 48.500.5987 de 2022 voto por conhecer e no mérito negar provimento um recurso administrativo interposto por quanta geração S.A. em face do auto de infração 18.2022 SFG lavado pela superintendente fiscalização de serviços geração SFG eu voto em discussão a matéria e a pena fazer uma pergunta essa usina ela é despachada centralizada mesmo não 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 tá e ela em que período que ela ficou sem gerar esses 200 dias aconteceram em que ano por favor por favor no microfone são quatro episódios de 2017 a 2020 foram intercalados em nenhum deles houve a comunicação não ou seja em que um recurso que estava indisponível mas que eventualmente estava sendo contado como disponível porque não houve manifestação ok perfeito acho que também é que o doutor Elvio e o doutor Ricardo bem comentaram assim de uma forma geral a multa ela é de fato simbólica ela é pequena estamos falando de 11 mil reais mas isso tem uma importância muito grande para as áreas para a NEO aqui de uma forma geral isso é tão importante que o segmento de transmissão replicou essa mesma regulamentação então hoje os agentes de transmissão também são obrigados a informar quando há uma indisponibilidade prolongada de um ativo importante então assim poderíamos estar falando de uma usina pequena como parece que é o caso em função da multa aplicada mas poderíamos estar falando também de um grande de uma grande máquina geradora então acreditamos também me associando aos diretores ao relator da matéria que a multa ela tem que ser mantida porque de fato a usina é pequena então pode não ter impacto para o sistema mas é grave a conduta de não informar a indisponibilidade do ativo também queria fazer uma outra pergunta bem mais para a SFG do que para o relator a empresa a quanta ela tem outras penalidades que tenham sido aplicadas para outras usinas que tenha acontecido a mesma situação o grave realmente acompanhando o que diz o diretor Sandoval é que algumas vezes os agentes entendem que não provocaram nenhum problema ao sistema mas estavam de posse de um potencial problema que poderia ser causado então essa é a grande dificuldade que a gente tem porque o risco ele existe mesmo que não tenha ocorrido mas ele existe em votação a matéria acompanha o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votos dos diretores decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela quanta geração SA em face ao alto de infração 18 de 2022 lavrado pela SFG próximo item item 15 processo 48500 2568 2003 95 pedidos de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pelas empresas energias Mato Grosso SA AMT e Novo Mundo Energético SA em faixa de despacho número 681 de 2020 que determinou as recorrentes ou ressarcimento de prejuízo causado com desenvolvimento energético da CDE diretor relator Ricardo Laborato Chile também há pedido de sustentação oral para este item mais uma vez diretores eu peço vênia para direto para sustentação oral que trata de processo que estava no bloco em destaque e o voto está publicado desde quinta-feira no nosso sistema são dois pedidos de sustentação oral pedidos de um representante de cada parte no processo portanto o tempo será dividido entre as duas partes então para a primeira sustentação eu chamo o senhor Guilherme Pereira Bajo representante da Energiza Mato Grosso o senhor dispõe de até cinco minutos diretor geral o senhor Humberto que representa a outra parte como são dois pedidos que podem que são conflitantes não perfeito já compreendido dez minutos para cada para cada um nesse caso a gente tem dividido quando são são do mesmo vamos dizer da mesma temática que é diferente então concedido o pedido de dez minutos para ambas as partes obrigado dito então antes de mais nada bom dia diretor geral diretor Tilly relator diretor Elvio diretor Mosna senhor procurador geral Luiz Eduardo senhor secretário geral vou falar aqui sobre esse tema do swap é um tema que já é conhecido na agência não é um tema novo mas eu trago algumas ponderações que não foram tratadas nos outros casos do swap alguns temas aqui que eu chamo a atenção dos senhores porque eles realmente são na nossa opinião eles podem ser decisivos para os senhores terem eventualmente uma outra opinião então a gente também o objeto do recurso do pedido de reconsideração desculpe é esse despacho de 2020 e ele trata da devolução do que seria o valor do prejuízo causado a CDE por conta da realização do swap os senhores lembram que o swap é aquela situação em que o vendedor da energia tem uma energia incentivada vendida para o comprador essa energia não é registrada nessa relação comprador vendedor porque o comprador no caso é uma distribuidora que não vai fazer distinção se é incentivada ou não porque ela não tem o benefício do fio para ela então o que acontece há uma operação e essa operação volta a energia para o gerador ele cumpre o contrato com a energia convencional fica com a energia incentivada e vende a energia incentivada para terceiros e acaba gerando o que a ANEL entendeu como um prejuízo a CDE e a ANEL decidiu nesse caso concreto que o prejuízo fosse dividido entre as duas partes 50% comprador 50% vendedor porque o comprador embora não tenha se beneficiado mas ele de certa forma ele anui com essa operação de swap então esse é o ponto que nós estamos discutindo aqui e eu queria trazer para os senhores então três temas que não foram tratados nem na discussão original porque a gente entrou com um memorial no final do ano passado e o processo acabou não sendo instruído nem por uma nova análise da SRM nem uma análise do parecer da procuradoria desses tópicos que eu pretendo falar com os senhores aqui no tempo que me foi disponibilizado então o primeiro tema é um tema que para mim ele é decisivo nesse caso é uma análise muito interessante os mais antigos vão lembrar que o contrato antigamente ele era livremente pactuado e contratado sem leilões a regulação vinha por meio do repasse desses custos de contratação às tarifas dos consumidores dos consumidores finais então esse é o primeiro ponto que eu chamo a atenção dos senhores porque a premissa do swap é que é um contrato incentivado e que esse contrato não foi atendido foi entregue um outro tipo de energia que é a energia convencional e eu vou mostrar para os senhores que nesse caso é o único que eu tenho conhecimento o contrato era de energia convencional embora estivesse relacionado obviamente a uma usina que tem as características de PCH mas o mais interessante é que o preço da energia é convencional se o preço da energia é convencional na nossa opinião esse é um contrato portanto convencional que eu posso cumprir com a minha energia ou com a energia de terceiros de mesma natureza e de mesma especificidade o outro tópico é também sensacional senhores nós estamos discutindo aqui atos praticados por uma concessionária no processo da intervenção da agência isso também na minha opinião tem elementos bastante relevantes a serem considerados justamente porque está sendo imputado um ato irregular da concessionária se o ato irregular da concessionária ele foi realizado no momento da intervenção da agência talvez a concessionária tenha aí alguns elementos para discutir inclusive em termos de responsabilidade e por fim a premissa de repartir os 50% para comprador e vendedor foi a partir de um conceito de que o comprador ele é responsável tão responsável quanto o vendedor mas não há em nenhuma regulação em nenhum contrato em nenhuma norma essa solidariedade e o senhor sabe a solidariedade entre partes ela não não se presume ela não é automática ela ou decorre da lei ou decorre do contrato então esses são os pontos que eu vou rapidamente ponderar com os senhores aqui então esse aqui é o contrato ordinário de um swap ordinário em que eu tenho vendedor e comprador e o contrato é um contrato de energia incentivada e aí lembrando os senhores com o VN valor normativo da energia incentivada valor normativo para quem não se recorda é aquele aquela grandeza que a agência definia e limitava o preço da energia tanto adquirida pelas concessionárias quanto repassado ao consumidor final por isso que então havia VNs nessa época VNs diferentes então eu tinha um VN competitivo que era para todas as fontes o que a gente caracteriza hoje como convencional eu tinha o VN incentivado de PCH o VN incentivado de PPT Programa Prioritário de Termoelétricidade eu tinha o VN de eólica interessante naquela época já tinha eu tinha VN de solar também então eu tinha VN de termoelétricas vários tipos e o VN utilizado no swap normal é o VN incentivado porque obviamente o comprador vai estar pagando um pouco mais caro por uma energia incentivada uma energia que o Estado por força de lei elegeu como uma energia interessante essa operação do swap ocorre então não ao registro lembrando que todas as operações no mercado são operações de registro não são operações de produção de energia não há entrega física da energia então ao registro ao invés de ser vinculado àquele contrato incentivado ele é vinculado a convencional o resultado disso é que sobra para o gerador a energia incentivada e esse gerador então pode vender com terceiros que vão se beneficiar do desconto do fio esse é o arranjo que foi contestado pela agência em vários e diversos eventos e a agência entendeu que eles eram irregulares e portanto deveriam ser desfeitos no nosso caso olha que interessante senhores o nosso contrato é de energia convencional e eu vou mostrar para os senhores agora porque que essa energia é convencional então o que acontece quando eu faço quando eu faço o swap eu tenho uma situação muito interessante porque eu estou cumprindo o meu contrato com o mesmo produto convencional por convencional não há um prejuízo para o comprador lembrando quando eu compro energia convencional ela é mais barata do que a energia incentivada portanto nesse caso nós temos uma situação que chama bastante atenção vou mostrar para os senhores aqui o produto foi comprado convencional convencional essa aqui são a disciplina da época as resoluções normativas que tratavam do assunto mas ela ficou muito foi bastante delimitada na nota técnica 23 da antiga 100 e ali a gente pode ver as várias fontes e os diferentes valores normativos e à esquerda vocês veem a nota técnica 14 que é a nota técnica que aprovou o registro desse contrato e vocês podem comparar que o valor que se refere ao preço da energia é exatamente o valor atualizado da fonte competitiva então qual é a consequência disso nós estamos falando que o registro do contrato foi correto eu posso eu não tenho a gente sabe que a energia não tem uma possível identificar a origem mas ele foi correto então esse ponto aqui isso aqui é a disciplina prevista na convenção de comercialização que os contratos não implicam compromisso de entrega física podendo a energia ser entregue por outro agente isso aí é o pilar do setor elétrico que a gente conhece então aqui nós temos a energia elétrica convencional como um bem fungível que pode ser substituído por outro de mesma espécie qualidade e quantidade lembrando se eu estiver falando de uma energia incentivada aí eu não posso substituir incentivada por convencional porque tem características diferentes preços diferentes benefícios diferentes nós temos vários tipos de incentivo e de desconto do fio rapidamente eu chamo atenção dos senhores porque esse processo esse tema esse assunto não foi analisado na instrução do processo e também não consta no voto do ilustríssimo relator que foi efetivamente disponibilizado semana passada então o outro ponto que eu vou passar muito rápido aqui com os senhores é que o registro convencional que está em discussão nesse processo ele se ocorreu durante o período de intervenção o que chama muito atenção porque a concessionária que está hoje foi penalizada por devolver esse recurso ela teve que então entregar e fez o depósito dos valores mas ela apenas replicou a medida enfim a NEL nomeou o interventor a NEL aprorrogou e aprovou os procedimentos e atos do interventor então como é que agora pode ser aplicada a concessionária uma consequência que ela não deu causa não originou na sua ação isso também não foi analisado e por fim aí claro o tempo passou mas só lembrando que a concessionária também dito no processo não se beneficiou desse ato portanto o ato em discussão é um pagamento para a CDE que decorre dos descontos do fio que não foram auferidos pela concessionária então a gente pede que nesse caso seja atribuído ao responsável ou ao próprio gerador o pagamento e a devolução desses valores desculpe a corrida aqui mas eu já passei o meu tempo e agradeço a atenção dos senhores a próxima sustentação oral será apresentado pelo senhor Huberto Polcaro Negrão representante da Novo Mundo Energética S.A. o senhor dispõe de até 10 minutos obrigado boa tarde seus diretores boa tarde colega Bajo seu procurador geral aqui a gente acho que o tema já está introduzido pedido de consideração as duas partes afetadas aqui são a Novo Mundo e a Energiza a Novo Mundo Energética é do grupo Humber atua no mercado de energia desde 1998 tem usinas em operação em Mato Grosso e a gente está falando aqui especificamente da PCH Braço Norte 4 que recebeu a outorga através da resolução 627 de 2002 com 14 mil kW de potência instalada localizada aí em Mato Grosso eu vou passar um pouco mais rápido porque acho que o tema já está bem introduzido a gente está falando aqui de um registro de contrato de comprovimento de energia celebrado entre a Energiza e a Novo Mundo especificamente sobre os efeitos disso na conta da CDE e o ofício 187 de 2016 chama atenção para o fato que esse contrato foi lastreado na PCH Braço Norte 4 que é uma energia incentivada e o fato é que a Novo Mundo tem dois perfis aí cadastrados na CCE um perfil incentivado e o perfil convencional que foi onde esse contrato foi executado a nota técnica 50 de 2017 da SRM deixa muito claro que a obrigação da Novo Mundo nos termos do contrato era atender aproximadamente 75 mil megawatt hora nos anos de 2012 a 2015 e a gente vê de forma muito clara que esse montante e essa obrigação foi cumprida de acordo com o perfil convencional da Novo Mundo então você vê ali a equivalência da obrigação com aquilo que foi registrado no perfil convencional e houve uma comercialização da energia incentivada da PCH Braço Norte com terceiros conforme autorização normativa feito aí de acordo com o seu perfil incentivado e esse é o objeto da discussão aqui a nota técnica 50 diz que o resultado desse registro da forma como foi feito resultou no aumento da disponibilidade de energia incentivada no mercado resultando em um aproveitamento indevido do desconto da TUS e da TUS e portanto alega um prejuízo de mais de 3 milhões de reais a CDE o despacho com base nesse entendimento da diretoria que é o objeto do presente recurso registra que ou entende que houve um registro incorreto desse contrato destacando aí a cláusula sexta do contrato que afirma que a Novo Mundo deveria realizar esse fornecimento de energia de forma única ou exclusivamente por energia da PCH Braço Norte 4 e chama atenção para o fato que a Braço Norte 4 seria fonte incentivada conforme a classificação legal e também o desconto que o desconto busca garantir a competitividade à energia incentivada e dessa forma entende que a operacionalização do contrato no perfil equivocado teria violado os procedimentos de comercialização entende também o despacho que houve repercussões para a CDE no sentido de que comercializar a energia incentivada no ACL e não com a distribuidora que não percebe o desconto gerou um prejuízo à CDE de mais de 3 milhões de reais determinando com isso que a Energiza e a Novo Mundo ressarciem esse prejuízo à CDE isso foi feito o pagamento já foi realizado em abril de 2020 a nota técnica depois dessa decisão foi preferida pela SEM e destaca que o agente deve obedecer as evoluções dos regulamentos que todos os agentes arcam com os custos dos valores perdidos pela CDE que o contrato faz referência à energia gerada pela PSA Abraço Norte e que o procedimento de comercialização no módulo 3 traz obrigação do contrato do registro na CCR refletir o registro feito na ANEL agora eu vou entrar senhores diretores nas razões pelas quais a Novo Mundo entende que resta necessária a revisão do despacho 681 e são três pontos o primeiro é a referência no que se refere à referência no contrato à energia da PSA Abraço Norte a gente tem que entender que o contrato celebrado foi celebrado em 2003 na época os geradores que vendiam energia estavam vinculados à fonte produtora mas a referência não tem qualquer relação com o tipo de fonte da usina se é convencional ou incentivada também não decorre da exigência da compradora que no caso é a distribuidora porque não tem nenhum benefício com essa energia isso foi um fato atestado tanto pela Energiza como pela própria diretoria no voto do despacho 681 e a prova da irrelevância da classificação da energia nesse caso é que nenhuma cláusula do contrato registra tal característica ainda sobre a regularidade da comercialização face à evolução legal e regulatória tem-se que a lei 10.848 mais o decreto 5163 estabelece que o lastro dos geradores podem se dar para geração própria ou energia de terceiro a consequência disso é que o gerador titular da usina de fonte incentivada tem o direito de atender integralmente o contrato celebrado com o lastro adquirido de terceiro ou comercializar sua energia no ACL portanto senhores diretores a comercialização foi realizada de forma rigorosamente legítima a Novo Mundo conforme a própria nota técnica da SRM atendeu integralmente o contrato celebrado o contrato com energia adquirida de terceiro vendeu a sua energia incentivada produzida pela PSH Abraço Norte para outros outros agentes e tudo isso foi feito conforme permissivos legais e regulatórios vigentes no momento dessas operações e sobre a natureza do contrato de compra e venda de energia a gente destaca que é um contrato bilateral celebrado antes da publicação da 1848 até 2016 era um contrato registrado na CCR como um contrato de comercialização do ambiente de contratação livre comercialização no ambiente de contratação livre e a partir de 2016 as regras de comercialização que foram aprovadas enquadram esses contratos como contrato bilateral regulado e desse grupo somente os contratos que são de geração distribuída e oriundos do sistema isolado da distribuidora interligada passam a ter que identificar os empreendimentos que são utilizados como lastro essa regra que trata especificamente dessa vinculação afasta essa obrigação e o procedimento de comercialização no módulo 3 que é o procedimento utilizado na decisão hora recorrida é uma referência genérica a obrigação de se refletir o contrato registrado na ANEL a conclusão aqui senhor diretores é que nem antes nem depois das alterações da classificação do contrato a regulação exigia ou exige que esse tipo de contrato identifique a usina que servirá de lastro para o seu atendimento a própria CCE afirmou e a gente gostaria de destacar isso em questão que se enquadra que esse contrato em questão se enquadra como um contrato bilateral regulado celebrado antes de 2004 e que portanto um não precisa ser lastreado pela usina dois não precisa ser lastreado pela fonte da usina que originou o contrato e três a garantia física da usina fica disponível para comercialização a gente extrai esse entendimento da CCE e uma resposta a um chamado ativo a gente colaciona ele aqui na apresentação o pedido peço vênia para ler a CCE afirma contratos bilaterais regulados relacionados a geração distribuída de chamada pública geração distribuída de deserticalização ou contratos oriundos do sistema isolado distribuidor interligado devem ter respaldo no laço proveniente da usina que originou o respectivo contrato e mais adiante coloca entretanto caso o contrato bilateral regulado não faça parte desse conjunto específico dos contratos a obrigação dos contratos podem ser lastreados para fins de penalidades até mesmo com energia não especial ou seja não necessariamente energia da mesma fonte da usina que originou o contrato então a CCE avaliou exatamente esse contrato classificado e diz que não há essa vinculação interpretação sistemática portanto doutores é a cláusula contratual que faz referência à energia produzida pela PCH Abraço Norte mais o arcabouço normativo específico aplicável nos leva à conclusão de que não há respaldo regulatório contratual para se exigir desse contrato seja necessariamente atendido pela energia produzida pela usina e por fim a gente entra aqui nos pedidos subsidiários da Energisa que requereu ou a invalidar dos registros efetuados pelo Novo Mundo ou em última instância que a obrigação de ressarcimento seja integralmente da Novo Mundo os argumentos da distribuidora são primeiro uma solução regulatória a do ressarcimento não tem respaldo legal nosso entendimento é que a solução é adequada ao fim proposto porque neutraliza o alegado prejuízo sofrido pela CDE o respaldo para responsabilizar a Energisa é a solidariedade que a gente trata no item seguinte e o prejuízo por omissão em razão das previsões do Código Civil que dão esse respaldo segundo ponto alega a distribuidora que a solidariedade não se presume nosso entendimento é que a Energisa é solidariamente responsável pelo processamento do contrato no âmbito da CCE isso foi atestado tanto pela SRM como pela Procuradoria a SRM na nota técnica dela destaca conforme o estabelecimento de um procedimento de comercialização ela tem a obrigação de validar o registro e se responsabilizar solidariamente com o vendedor e a Procuradoria no parecer dela de 2017 destaca deve-se questionar a superintendência se a empresa de distribuição possuía semelhante conhecimento caso se confirme essa informação fica evidenciado que a distribuidora deveria ter negado a validação do registro então aqui essa condicionante foi atendida e portanto também entendeu a Procuradoria pelo compartilhamento da responsabilidade penúltimo item indicado pela distribuidora princípio da isonomia indicando um despacho de 2015 não se aplica ao presente caso dado que esse é um despacho que fala de um contrato em que havia de fato uma vinculação e por fim a ausência de benefício da Energiza nosso entendimento é que a responsabilidade pela comercialização é solidária e não exclusiva da Novo Mundo e a definição de responsabilidade não é definida pela aferição ou não de benefício conclusão senhores diretores a regulação aplicável e a compradora não exigiam que a Novo Mundo venda a energia da PCH exclusivamente para o atendimento do contrato obrigar que as contratantes restituam mais de 3 milhões a CDE com base em uma interpretação literal restritiva da cláusula contratual e uma previsão genérica do procedimento de comercialização viola o princípio da legalidade dado que a comercialização foi realizada conforme fundamentos regulatórios e legais e viola princípios da razoabilidade e proporcionalidade os dispêndios da CDE foram realizados conforme política pública e incentivo estabelecido em lei operativo portanto senhores afastar a obrigação de assistimento do objeto do despacho 681 e os pedidos subsidiários da distribuidora esse é o nosso entendimento obrigado procuradoria senhores diretores agradeço as sustentações orais feitas pelas empresas esse caso confesso que eu não lembrava dele apesar dele ter sido vindo aqui para a pauta no ano 2020 e extremamente interessante as duas sustentações orais foram extremamente enriquecedoras e o que na visão da procuradoria eu resgatei aqui o parecer que é de 2017 é definidor para se manter a decisão tal como está dada é a cláusula sexta do contrato de suprimento que foi inclusive aprovado aqui pela ANEL e lá no contrato está estabelecido o seguinte que a supridora ela obriga-se a suprir energia elétrica no ponto de entrega proveniente única e exclusivamente da PCH Braço Norte então daí resta que era vedado por disposição contratual isso aqui muito possivelmente tinha uma lógica por trás disso e portanto não era possível se comprar contrato para se fazer o suprimento a questão da então portanto não a contratação foi absolutamente irregular esse swap quanto ao ponto da solidariedade eu acredito que a decisão original que inclusive foi relatada pelo então diretor Rodrigo Limp ela está muito bem construída porque apesar do registro ele ser inicialmente feito na CCE pela Novo Mundo ele precisaria ser confirmado ser validado pela Energiza então esse ponto eu acredito que ficou muito bem construído na decisão recorrida só diretor Ricardo pedi só licença eu acabei não fazendo aqui a a citação as duas exposições e tanto do doutor Guilherme Bajo como também do doutor Humberto na realidade no início da reunião nós fizemos a alimentação em cinco minutos porque imaginávamos que eram pleitos da mesma da mesma da mesma linha de defesa mas no entanto eram antagônicos razão pela qual nós franqueamos conforme a nossa norma de organização os dez minutos para ambos então parabéns aí pela pela exposição vamos aguardar que o debate devolva a palavra ao relator da matéria antes de eu entrar na fundamentação propriamente dita eu queria fazer algumas considerações e mais uma vez agradecer ao doutor Bajo e ao doutor Humberto pela sustentação oral e doutor Luiz como bem dito contextualizando esse tipo de contrato bilateral no tempo lá atrás esse contrato previo uma contratação diretamente com o distribuidor de usina que estivesse na sua redistribuição por isso ele vinculava aquele empreendimento ao a entrega de energia aquela energia o doutor Bajo disse que a gente não apreciou essa argumentação que foi feito porque foi feito o swap mas foi abordado tanto na nota técnica da SM quanto no voto do relator então Limpe Rodrigo Limpe foi muito bem defendido e é trazido também aqui no meu voto então assim e também quanto à questão da solidariedade ela não é presumível mesmo ela é dividida no momento em que qualquer ato na CCE ela é feita por registro de uma parte com validação da outra a partir do momento que a outra parte faz a validação ela concorda com o ato que está sendo praticado pelo outro agente então entendo que a responsabilidade solidária ela vem de um ato concreto que é o ato de validação da energias e um outro ponto importante quanto ao prejuízo da CDE é iminente ele é transparente porque a partir do momento que se substitui uma energia específica que não fazia justo a um subsídio da CCE por uma outra desculpa da CDE e por uma outra e usa essa energia obtendo esse subsídio no desconto da turde você fez um uso devido de um subsídio da CDE então assim eu acho que respeito aqui a manifestação das partes mas tem que manifestar aqui contrário a essa manifestação então passando aqui a fundamentação trata-se análise de pedido de reconsideração interposto para a energia Mato Grosso e Novo Mundo Energético em face de decisão do despacho 681 de 2020 por meio do qual o anel determinou aí eu trago aqui a decisão que o próprio o próprio sustenta a próxima sustentação trouxe com os itens aqui tá e faço admissibilidade os recursos são tempestivos então conheço dos recursos e no mérito a decisão exarada por meio do despacho 681 de 2020 decorreu do registro irregular de contrato bilateral celebrado entre a compradora Energiza Mato Grosso S.A. e a vendedora Novo Mundo identificado pela SRM para rememorar o processo o cerne da discussão de acordo com o voto do diretor relator da decisão contestada era a ausência de conformidade entre a disposição contratual estabelecidos entre as interessadas vis-à-vis a modelagem desse mesmo contrato na CCR o contrato bilateral estabelece que a energia comprada pela Energiza Mato Grosso deveria vir integralmente da pequena central hidrelétrica Braço Norte 4 energia essa incentivada apesar de que no contrato não se tratava de energia incentivada só fazendo um destaque aqui é não se aqui não cabe discutir que tipo de energia a usina entregaria para a distribuidora uma vez que o contrato vinculava aquela energia vinculava aquela geração no entendimento tanto da SME quando o voto do relator do espaço exterior quanto o meu não só do relator mas também aprovado pela diretoria entendemos que aquela energia era vinculada àquela PCH mesmo não fazendo referência que se tratava de energia incentivada não poderia ser substituído nos termos da lei entretanto o contrato foi registrado na SCE sobre o perfil convencional da vendedora e não foi e não o perfil incentivado que deveria ter ocorrido essa não conformidade repercutiu na CDE causando um prejuízo estimado pela SRM de 3.726.865,89 reais A decisão da diretoria seguindo a recomendação da SRM e manifestação da procuradoria foi no sentido que o valor fosse ressarcido pelas empresas considerando que a responsabilidade entre os agentes é solidária no registro do contrato da CCE e por consequência deveria ser também solidário quando o ressarcimento dos danos causados pela eventual inconsistência do registro e resignada as empresas apresentaram pedido de consideração a Energiza em síntese repisa os argumentos já apresentados na instrução inicial do processo reatoratividade da aplicação da norma regra de comercialização não trazia obrigação de destacar os inobjetos dos contratos celebrados antes da publicação da lei 10.848 de 2004 no período analisado a inexistência de respaldo legal para a solução da devolução do prejuízo da CDE e a inadequação da definição da responsabilidade da gestão dos contratos importa observar que o argumento que diz respeito à ausência da obrigação de se destacar a usina objeto do contato foi abordada pelo relator no voto que subsidiou o despacho 681 de 2020 conforme pontuado pela SRM na nota técnica em 85 de 2021 com o que manifesta concordância ainda para fins de argumentativo se possa admitir que o agente possa utilizar outras fontes de energia para cumprir as obrigações de lastro a Novo Mundo e a energia Energiza Mato Grosso não estão eximidas de cumprir com os termos do contrato celebrado ou seja a entrega da energia incentivada gerada pela PCH Braço Norte 4 esse entendimento é corroborado pela Procuradoria por meio do parecer 215 de 2017 que se manifesta no sentido de que se a energia comercializada é incentivada o contrato correspondente deve ser registrado no CCE no perfil incentivado do vendedor o que não ocorreu no caso concreto outro ponto reforço saldo pela Procuradoria quanto a ACRM é a previsão da explícita a previsão explícita no contrato firmado entre as partes que a energia a ser entregue deveria ser oriunda exclusivamente da PCH Braço Fonte 4 entendo assim que o argumento da Energiza não merece prosperar quanto a inexistência de respaldo legal ou normativo para a devolução dos valores da ACDE concordo com a análise da superintendência a forma proposta pela SRM acompanha com a apanhada pelo colegiado se configura como alternativa regulatória mais adequada à solução dos problemas identificados e suficiente para combater o prejuízo causado com menos impacto ao processo de contabilização o tema também foi explorado na instrução original no qual se concluiu que a proposta de solução embora não ressalte no desfazimento do ato neutraliza seus efeitos na CDE concordo com essa visão a decisão por fim levou ao mesmo resultado que o desfazimento do ato por ponto relevante reforçado pela SRM e que a proposta de rateio do prejuízo se apresenta como melhor alternativa regulatória pois evita a recontabilização que repercute em diversos agentes de mercado no período remoto de 2013 a 2016 aqui só fazendo adendo foi discutido se devolver direto para a CDE ou recontabilizar o processo no voto entendeu com o que eu concordo que a maneira mais fácil a SRM também manifestou nesse sentido a maneira mais fácil da devolução seria direto para a CDE por envolver a recontabilização no período muito antigo envolveria outros agentes e geraria um desgaste por no final ter o mesmo efeito quanto a responsabilidade de solidariedade da qual discorda a Energiza manifesta concordantes com a decisão original que se fundamentou na manifestação da procuradoria e nos procedimentos de comercialização os contratos de acordo com os itens 3.5 e 3.6 do PDC devem ser registrados pelo vendedor Novo Mundo e validados pelo comprador Energiza Mato Grosso a distribuidora tinha ciência da obrigação de energia vinda a PCH Braço Forte 4 e conhecimento de que esse empreendimento estava qualificado como fonte incentivada assim se detém responsabilidade pelo registro inadequado realizado pela Novo Mundo já Novo Mundo em seu pedido de reconsideração basicamente alega que apesar do contrato ser celebrado entre as partes especificar que a energia deveria ser oriunda da PCH Braço Forte 4 não havia obrigação de a energia ser incentivada argumenta que o titular da usina de fonte incentivada pode comercializar energia de fonte convencional pois não está limitada apenas a geração da sua própria usina e portanto ao tipo de fonte a ela atribuída compreendo que esses argumentos não mereçam prosperar e em nada inova em relação a manifestação inicial da empresa breve a decisão da diretoria colegiado da ANEL por meio do despacho 681 de 2020 o contrato bilateral assinado entre as partes determinava que a energia deveria ser oriunda da PCH Braço Forte 4 a energia essa que foi por meio da resolução 627 de 12 de novembro de 2002 qualificado como fonte incentivada nesse sentido entendo que a decisão exarada pela ANEL está correta ao enquadrar o registro contrato um perfil convencional do vendedor como inadequado diante do expulso e na ausência de fatos novos alegados pelos agentes entendo que a decisão exarada por meio do despacho 681 de 2020 não deve ser reformada e os pedidos de reconsideração devem ser indeferidos diante do expulso e considerando o que consta do processo 48.500 25.68 voto por conhecer e no mérito negar provimento aos pedidos de reconsideração interposto por energia do matrugoso S.A. e novo mundo energético S.A. em fácil o despacho 681 de 2020 que determinou as recorrentes o ressacimento do prejuízo causado a quantos desenvolvimentos energéticos mantendo a íntegra das decisões exaradas é o voto em discussão a matéria eu queria fazer uma pergunta que eu não entendi muito bem essa essa PCH ela foi registrada na CCE como energia convencional é isso? foi é assim esses contratos eu não sei aqui eu poderia até procurar ver se o Júlio me responde se era do período de isolado ou se era GD aquela antiga geração distribuída mas assim na parte não faz muita diferença esses contratos bilaterais quando eram realizados entre distribuidores e aí eu posso falar porque eu conheço fui gestor de alguns desses contratos bilaterais enquanto gestor na distribuidora que trabalhei esses contratos eram realizados diretamente com a distribuidora com a geradora por ser por ser conectado diretamente na rede de distribuição e caracterizar o uso naquela localidade própria então na época não havia previsão de registro desses contratos na CCE porque esses contratos eles eram quando do sistema interligado com o GD eles eram abatidos da carga o NS não enxergava esses contratos eles simplesmente abatiam da carga aí com o advento acho que em 2016 a CCE entendeu que para melhor monitoramento que ele ia fazer esses registros de contratos eu acho que aí no momento não foi de 2016 não foi antes mas tudo bem o Júlio depois vai poder me socorrer aqui pelas datas nesse momento o empreendedor viu uma oportunidade de de que de remunerar de ganhar mais entendeu no que quando ele foi registrar ele falou peraí eu tenho a energia da minha usina que é incentivada que no mercado é precificada maior eu compro uma convencional e entrego isso para a distribuidora o que ele fez e vendeu a energia incentivada que era vinculada com a usina então assim na época a SRM entendeu que que essa maneira ele ele obteve uma receita maior do que devida e gerou um prejuízo para a CDE porque como o desconto para a distribuidora não é transferido e quando ele vendeu ele transferiu esse desconto para o para o consumidor e esse desconto é pago pela CDE ele 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 transferiu esse desconto e gerou um prejuízo para a CDE então lá atrás a SRM fez o que ela pegou entendeu isso entendeu que a distribuidora foi solidária porque ela validou esse registro de forma equivocada e determinou que a devolução fosse feita dividida entre os dois agentes eu continuo com a dúvida porque a rigor a minha dúvida é como pode uma PCH que é incentivada ser registrada como convencional esse é o ponto eu estou assim se houve um registro na CCE de uma de uma fonte incentivada como convencional me parece que teve eventualmente pode ter havido um erro na própria CCE não deixa eu só tentar responder Júlio assim quando ele foi registrar o contrato porque o contrato a CCE ela não 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 o que ele fizeram foi basicamente um swap ele comprou uma energia convencional entregou naquele contrato e vendeu a energia incentivada daquela PCH gerada por aquela PCH para outra gente então ele não vendeu a energia dele ele não não cumpriu o contrato na CCE com a energia da PCH ele comprou um ato convencional entregou para a distribuidora pegou a energia gerada da CCE da 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 PCH e vendeu para outra gente até aí eu entendi eu só não entendi o registro porque a CCE não eu peguei o ponto da dúvida do doutor mas pelo que eu entendo primeiro o Ricardo foi didático ao extremo eu entendi perfeitamente o que aconteceu com bastante detalhes mas pelo que eu entendo a CCE não teria essa não teria esse talvez não teria nenhum ferramental para identificar naquele momento olha esse contrato que você está registrando ele deveria ser deveria ser como é uma PCH e você está registrando na distribuidora você não deveria ser o incentivado e não o convencional que você está me trazendo eu acho que a CCE não teria estou entendendo assim mas aí acho que o Júlio está ali acho que ele poderia explicar porque acho que o ponto principal do diretor Elvio é a CCE não poderia ter barrado isso isso que é o ponto era possível ela barrar desde que a gente dissesse para que ela fizesse isso essa é a questão na prática o que o diretor Tilly já explicou só rememorando o gerador ele tem lá o perfil incentivado ele tem direito ao incentivo só que esse incentivo não é aplicável quando ele vende para a distribuidora então em que pese ser uma PCH que tenha uma fonte incentivada na venda para a distribuidora esse incentivo não se aplica já que o comprador não tem como utilizar o desconto na hora de modelar isso na CCE tem um perfil e esse perfil de incentivado existe e não tem em princípio nenhum outro registro de contrato a não ser aquele com a própria distribuidora o que não leva a nenhum valor a ser pago via CDE o que aconteceu aqui como o diretor Tilly já explicou aquela energia ao invés de ser entregue para a distribuidora ela foi entregue em outro contrato que foi registrado com aquele perfil incentivado e que por causa disso carregava o desconto e esse contrato original ele recebeu a energia de uma outra geradora de um outro gerador entregando da forma como os agentes entendiam que era possível quando a gente identificou isso é que vimos não, não é possível fazer isso porque no contrato de venda tem uma restrição como o diretor Tilly disse de casar a entrega da energia com a fonte não estando casado e fazendo a comercialização com o perfil incentivado leva por causa do incentivo a um valor a ser coberto pela CDE do desconto do fio daquele comprador da energia incentivada e aí esse valor que a gente identificou como inadequado neste caso aproveitando a sua presença aqui a CCE é uma câmara de liquidação sim também ela quem faz a liquidação dos contratos sim e ela não identificou isso não sei dizer se identificou e achou que não tinha problema ou se não identificou eu não sei dizer é estranho para mim é bastante estranho eu tenho só mas aproveitando só doutor Ricardo só um instantinho então doutor Júlio esse valor que foi identificado aqui de ressarcimento de 3 milhões e alguma coisa foi o exato valor do desconto na CDE que foi identificado essa aí então a minha pergunta o número chegou exatamente desse ponto um outro ponto é essa conduta ela ocorreu ali em 2012 2016 é isso? isso então eu estou perguntando exatamente relacionando como conduta porque no primeiro momento aqui nós estamos ressarcindo um desconto que era indevido mas teria uma questão da conduta de ambas as empresas tanto uma que deveria ter entregue aquela energia convencional para a distribuidora como também a distribuidora talvez por um descuido para colocar o mínimo aqui no momento de registrar o contrato mas ambas as duas condutas já ocorreram há bastante tempo então hoje não faria sentido nós indicarmos uma fiscalização porque ela estaria prescrita e aí uma pergunta que eu faço é o que nós podemos fazer para evitar que situações como essas ocorram então o doutor colocou uma que talvez funcione muito bem que é de alguma forma instrumentalizar a câmara para que ela identifique naquele momento esse tipo de operação então eu só faço esses comentários porque para nós não enxugarmos gelo então uma coisa que aconteceu em 2012 2016 a gente está discutindo aqui agora em 2022 e não podemos fazer nada a não ser cobrar a exata reparação mas isso tem que ter também um efeito um efeito mitigador para o futuro então são essas minhas isso isso continua ocorrendo esse é o ponto aproveitar só para fazer um adendo a isso bom eu nem acho que tenha sido um descuido porque se fosse um descuido não haveria o recurso elas teriam falado teve aqui um descuido então está certo tem que resolver o problema mas elas entraram com o recurso e é sinal de que elas fizeram isso porque tem um ressarcimento 3 milhões e alguma coisa e a instrução da área foi que isso seja dividido na exata parte para cada uma das duas empresas então ela está recorrendo para uma está dizendo que não é devida a outra um soubeu é o outro isso exato é isso doutor Sandoval a época da instrução desse processo entre 2016 e 2017 a gente fez essa verificação com a CCE e o que se identificou naquela época era que todos os casos já haviam sido resolvidos então caso tenha havido algum tipo de situação desse tipo dessa forma não havia mais aquela época então no nosso entender desde 2017 não tem nenhum caso antes de 2017 a gente não tem como afirmar mas o que foi identificado em 2017 que foi esse aí está resolvido e dali para cá o nosso conhecimento é que não tem mais nenhum com esse problema mais alguma coisa em votação a matéria eu acompanho o relator eu vou pedir vistas desse processo vistas concedidas ao diretor Elvio eu solicito ao secretário que apregue o próximo item item 25 processos 4850055122021-191 e 4850055132021-1935 requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela energias de Buritis 1 SPA limitada e pela energias de Machadinho 1 SPA limitada com vista ao reconhecimento de excludente responsabilidade pelo atraso de implantação da central geradora fotovoltaica UFV Buritis do UFV Machadinho e a suspensão dos efeitos das obrigações decorrentes dos contratos de energia de reserva números 443-2021 e 444-2021 diretor relator Ricardo Lavorato Chile também há pedido de sustentação oral para este item mais uma vez eu vou pedir Vênia para não fazer leitura do relatório tendo visto que o processo estava no bloco e passar direto para a sustentação oral a sustentação oral será apresentada pelo senhor Arnaldo Afonso de Oliveira Pinto representante das duas empresas Energias de Buritis e Energias de Machadinho o senhor dispõe de até 10 minutos muito obrigado bom dia a todos senhor diretor geral Sandoval diretor Fernando diretor Elvio diretor relator Ricardo Chile procurador secretário eu vim trazer duas reflexões ao caso esse é um pedido de excludente responsabilidade decorrente da implantação de duas UFVs que se sagram vencedoras no procedimento competitivo simplificado PCS e inicio deixando claro que nosso pedido não se funda em nenhum descumprimento regulatório ou de qualquer procedimento tanto da distribuidora local a Energias Rondônia quanto da CCE as UFVs foram implantadas na cidade de Machadinho do Oeste e Buritis no estado de Rondônia e eu trago duas reflexões pelo voto bem talhado do diretor relator do qual sabe o respeito que eu tenho pelo conhecimento regulatório que há muitos anos conheço mas é importante pensarmos de uma seguinte maneira o nosso pedido se funda num sinal regulatório muito forte dado pela portaria 24 do Ministério das Minas e Energia de 17 de novembro de 21 que deu as diretrizes para o PCS no seu artigo 15 ele estabelecia que cogentemente caberá a ANEL ONS agência de distribuição e CCE a simplificação de procedimentos e prazos obviamente para viabilizar a implantação desses empreendimentos nos exíguos prazos que se estabeleceriam a partir do leilão só que com exceção do regramento para o documento de acesso para o leilão que se estabeleceu um prazo exíguo de cinco dias para a ONS para as distribuidoras emitir esse documento nenhum outro normativo nenhum outro procedimento foi concebido no sentido de simplificação desses procedimentos dos prazos a fim de viabilizar para os agentes geradores a implantação qual é a reflexão que eu trago por que que isso não ocorreu o PCS ele ocorreu num momento de crise hídrica no momento que o planejador teve que com urgência criar situações para se evitar o déficit energético meses após nós entramos numa bonanza hídrica vamos assim dizer houve um relaxamento geral até natural por conta de que aquela energia das usinas do PCS sim necessárias e contratualmente deveriam ser implantadas nos seus prazos mas já não eram objetivamente imprescindíveis para se evitar qualquer déficit energético além de outras campanhas com relação a desnecessidade da energia dos contratos do PCS por conta dos altos custos enfim tudo mais mas vamos imaginar um outro cenário vamos supor que tivesse mantido essa crise hídrica que realmente houvesse um risco absoluto de déficit nos meses de maio junho como se previam quando da concepção desse procedimento a necessidade absoluta dessa energia com certeza haveria um empenho muito maior de todos os agentes e entidades vinculadas a se estabelecer prazos cogentes mas exíguos para os procedimentos tanto da CE quanto da distribuidora que é o nosso caso específico aqui mas isso não ocorreu então eu trago outra reflexão no voto condutor e nas notas técnicas da área técnica se estabelece que os prazos da distribuidora principalmente eles foram razoáveis 60 dias para análise dos projetos das UFVs e 30 dias para vistoria em média realmente se observado de maneira aleatória os prazos não são irrazoáveis mas quando se estabelece que do contrato a data de suprimento dessas usinas o agente gerador tinha 180 dias para implantá-las e operá-las 90 dias se torna 50% desse prazo ou seja deixa de ser razoável dentro do procedimento em que se estabeleceu seria como se em um amenuz 6 a distribuidora levasse dois anos para analisar os projetos e um ano para fazer vistoria deixa de ser razoável quando você estabelece outras métricas então nesse arcabouço alocar a matriz de risco do gerador a questão regulatória de qual ele não tem a menor gestão e a questão da impossibilidade dele exigir tanto da distribuidora quanto da própria CCE a mudança de procedimentos de que ele não tem qualquer gestão não nos parece razoável por conta disso trago essas duas reflexões diretor Ricardo diretores para pedir uma nova reflexão sobre a condução do voto o recebimento do pedido a retirada desse período de atraso das usinas por conta desses prazos vinculados aos procedimentos que não estavam sob a sua gerência sob a sua gestão sob a sua administração fora da sua área ordinária para reconhecer o pedido e arquivar os termos de intimação de penalidade de talícia com as demais consequências dele advindas eu agradeço a atenção respeitando sempre as decisões dessa agência muito obrigado agradeço a manifestação do doutor Arnoldo Afonso de Oliveira Pinto representante da Energias de Buriti SPE limitada e da Energias de Machadinho SPE limitada solicito manifestação do ilustre procurador-geral senhores diretores a propriedoria não emitiu parecer específico porém a questão parece ser bastante simples como colocada na sustentação oral e já agradeço a sustentação oral em especial pela clareza a empresa argumenta que a inexistência de procedimentos simplificados para a conexão na concessionária de distribuição e para os trâmites relacionados a CCE para a modelagem das usinas isso teria impactado o cronograma de implantação no entanto nunca foi não foi previsto no momento do edital da assinatura do contrato um procedimento simplificado que tenha sido violado o procedimento previsto era o corriqueiro então portanto por não ter havido essa promessa de um procedimento simplificado não é se é não é possível se afirmar que aqui se está de um fato imprevisto ou imprevisível de consequência ou previsto porém de consequências imprevisíveis não exatamente decididamente não é o caso e por essa razão a procuradoria se manifesta na linha do que consta da nota técnica da SFG eu queria agradecer o doutor Arnoldo pela sustentação oral e dizer que o respeito é mútuo que há muito conheço o doutor Arnoldo e ser da competência e da honestidade processual com que ele trabalha dito isso eu passo para a fundamentação trata-se de análise de pedido de concessão de medida cautelar que visa suspender obrigação decorrendo do CR443 e 4444 e arquivar o TIP 18 e 19 e de pedido de reconhecimento excludente de responsabilidade em fato do atraso da implantação do FV Buritis e o FV Machadinho do pedido de medida cautelar de acordo com as interessadas a medida cautelar seria necessária para que enquanto da análise do mestre especialmente em relação a alegação de existência de excludente de responsabilidade não fosse finalizada pelas áreas técnicas para a deliberação da diretoria e colegiada fosse suspensa as obrigações decorrentes do PCS e notadamente a aplicação de penalidades contratuais pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e CCE decorrente do atraso do início de suprimento inicialmente cumpre destacar que a possibilidade de concessão de medidas acautelatórias no âmbito da administração é claramente estabelecido pelo artigo 45 da lei 9784 de 29 de janeiro de 99 podendo ser concedida de ofício ou mesmo sem a prévia manifestação do interessado exigindo-se motivação expressa registro nesse momento meu entendimento de não estar presentes os requisitos basilares para a antecipação da tutela pretendida explico a interessada alega que o reconhecimento das alegações de responsabilidade teria o condão de alterar o cronograma de implantação das usinas e de postergar o início do suprimento ao CES ao CERC neste esteio as penalidades previstas no CES seriam afastadas como consequência desse reconhecimento entendo não existir mais perigo de demora tendo em vista a conclusão da análise do mérito do pleito de excludente de responsabilidade pela SFG e pela SCG por meio da nota técnica 108 de 2022 diante disso passo a analisar o mérito do requerimento de excludente de responsabilidade de acordo com a SFG a fiscalização à distância se iniciou em 19 de janeiro de 2022 com envio de ofício solicitando informações referentes à implantação das duas usinas conforme acompanhamento das obras por meio do relatório de acompanhamento de empreendimento de geração de energia elétrica rapel foi constatado atraso na implantação das usinas diante da constatação a SFG emitiu um TIP 18 e 19 tendo em vista o edital do PCS número 1 de 2021 prevê que o atraso justificado de implantação de empreendimento de geração sujeito a titularidade da autóquia sujeito a titularidade da autóquia sujeito a titularidade da autóquia descrito na cláusula 16 mais especificamente subclausa 16.4 tempestivamente as empresas representaram manifestação ao TIP alegando a inexistência a existência de eventos excludentes de responsabilidade que justificariam o atraso já configurado na implantação dos empreendimentos o objeto do pleito da requerente no caso aqui as requerentes ao solicitar o reconhecimento de excludentes de responsabilidade pelo atraso na implantação da UFV Buritis e UFV Machadinho é afastar a penalidade de talistas e contratuais além de postergar o início do suprimento ao SER A SFG e a SCG analisaram toda a documentação apresentada e emitiram nota técnico nº 108 de 2022 por meio da qual recomendaram indeferir o pleito das requerentes tendo em vista a inexistência de eventos excludentes de responsabilidade nos termos do artigo 19 da lei 13.360 de 2016 Em resumo de acordo com a SFG e a SCG as alegações das recorrentes se referem a demora no procedimento para a conexão das usinas ao sistema de distribuição e a demora para a modelagem na CCE devido a falta de procedimento simplificado esperado pelos agentes na sequência as interessadas apresentaram manifestação complementar no intuito de contrapor e esclarecer questões apontadas pelas áreas técnicas nessa manifestação complementar o agente pondera que conforme se inferem nos itens 9 e 10 das manifestações do agente ao TIP a simplificação dos procedimentos e redução de prazo visando a efetiva possibilidade de oferta de energia de reserva para equalização da escassez de energia prevista nas normas não ocorreram de forma satisfatória o que prejudicou de sombra maneira o cumprimento dos marcos regulatórios para implantação dos empreendimentos e complementa que não se trata de discussão quanto a descumprimento de prazos previstos em normas regulamentares pela CCE ou pela companhia de distribuidor mas sim da emissão de autoridades integrantes da câmara de regras excepcionais para gestão hidroenergética o CREG a CREG do ministério de energia da agência reguladora do operador nacional do sistema ONS das companhias distribuidoras e da CCE em simplificar seus procedimentos e prazos para suprimento de energia emergencial decorrente da situação de escassez hídricas enfrentada naquele momento antes de adentrar na análise realizada realizada pelas áreas técnicas das alegações trazidas pelas requerentes faço algumas ponderações quanto ao conceito já consolidado da excludente de responsabilidade nos termos do artigo 19 da lei 360 de 16 e na sequência quanto ao próprio PCR como é sabido a isenção de responsabilidade só pode ocorrer nos casos em que os fatos externos à conduta do agente gerem a impossibilidade de cumprimento do dever a ele imposto como quando configurados as hipóteses de cada fortuito e força maior ou ato de terceiro conforme previsto na lei 13 360 para que haja excludente de responsabilidade é imprescindível ainda a existência de nexo de causalidade entre o evento imprevisível e o efetivo atraso na operação comercial do otorgado assim de acordo com o entendimento já consolidado nessa agência parece que o conhecimento excludente de responsabilidade por atraso de implantação deve 1. ocorrer fato cujos efetivos efeitos são inevitáveis 2. existir nexo de causalidade entre as ocorrências e o atraso e 3. não haver responsabilidade do agente no evento que deu causa ou atraso disso decorre a ocorrência desses eventos modifica a matriz de risco percebida pelo agente podendo levar um risco atribuído ao gerador de alha ordinária a alha extraordinária cabe portanto refletir que o PCS foi pensado para a partir da flexibilização da modelagem da modelagem de contratação de energia de reserva isso se deu em grande medida em razão do curto espaço de tempo para que a contratação pudesse se viabilizar e a energia pudesse ser entregue pelos empreendedores neste mesmo documento o ME levantou os riscos dessas contratações ao passo que definiu que poderia ser feito para respectiva mitigação quando possível e quem deveria atuar para mitigar reduzir ou eliminar o risco identificado em geral o risco decorrente do cumprimento do prazo de implantação de empreendimento de geração é atribuído integralmente ao agente de geração cabendo a ele agir de modo a mitigar a possibilidade de atrado reduzi-la ou eliminá-la entendo que no caso do PCS dada a excepcionalidade o curto prazo de tempo previsto neste certame seis meses entre a contratação e o início de suprimento foi mais desafiador do que os leilões ordinários de energia de reserva alocando assim por consequência mais risco aos titulares dos empreendimentos vencedores não por outra razão que observamos os preços praticados no PCS ser superiores aos praticados nos demais leilões de energia de reserva essa ponderação também foi pontuada pelas áreas até conforme trecho que destaca a seguir aqui eu faço uma citação a nota técnica da da SFG e da SCG após essa reflexão passa a análise da alegação trazida pelos agentes conforme disse anteriormente os argumentos das requerentes residem na falta de procedimento simplificado tanto da concessionária de distribuição para os trâmites relacionados à conexão dos empreendimentos quanto à da CCE para modelar das usinas segundo seu entendimento devido aos excepcionalidades do PCS seria esperado que os prazos de análise fossem reduzidos de acordo com a análise das áreas técnicas não foi percebido demora excessiva nem da concessionária nem da distribuidora nem da concessionária de distribuição nem da CCE nos casos de procedimentos para conexão foi apurado que a aprovação do projeto durou cerca de 60 dias e que a vistoria ocorreu em 30 dias após o pedido de autógrafo ainda de acordo com a superintendência o pedido de aprovação do projeto foi solicitado pela empresa sem observar tempo razoável para análise da distribuidora apenas 15 dias antes da data prevista para o cronograma do início das obras do sistema de transmissão situação similar ocorreu quando no pedido de vistoria ocorreu 10 dias antes do prazo de 1º de maio de 2022 data do início do suprimento ao CER contudo com o entendimento das áreas técnicas não houve extrapolação de prazo pela distribuidora que possa ser enquadrado como evento discrudente de responsabilidade ao meu ver houve frustração da expectativa de celeridade o que não justifica excluir a responsabilidade dos geradores já que este rico se encontra e ele alocado na matriz de risco situação a situação similar foi percebido pela sfg e pela scg em relação a modelagem dos ativos da cce os agentes alegaram que teria havido mora da câmara nos processos porém conforme identificado pelas áreas tex o pedido foi apresentado da cce dia 22 de maio de 2022 data inclusive posterior a data prevista para o início do suprimento do pcs diferentemente do entendimento das requerentes entendo em concordância com as áreas tex que o processo de modelagem obedece as regras e paz bem definidos data dada a complexidade de contabilização do setor elétrico e que a expectativa de simplificação não parece razoável além disso vejo como apontado pela superintendência que não há anexo de causal entre o atraso do cronograma dos empreendimentos e o prazo utilizado pela cce para aprovação da modelagem já que na data do pedido o cronograma já estava descumprido diante do exposto concordo com a recomendação das área tex no sentido de inexistir em evento excludente de responsabilidade a ser reconhecido nos termos da lei 19 do artigo 19 da lei 13 360 de 2016 diante disso diante do exposto e considerando o que consta do processo 48 500 5283 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela energias buritis SPL limitada e energias de machadinha SPL limitada com vista à suspensão das obrigações decorrindo do contrato de energia de reserva 443 e 444 de 2021 indeferiu o pleito excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da UFV Buritis na UFV Machadinho por inexistir evento que se enquadre no artigo 19 da lei 13 360 de 16 determina ainda que a SFG dê continuado o processo de utilização iniciado por meio do tipo 18 e 19 SFG é o voto em discussão a matéria só uma observação o procurador geral já bem destacou que por ocasião da realização do PCS não foram definidos nenhum comando para alteração de regras e simplificações ou algo do gênero e especificamente com o que foi colocado o tempo o prazo de 60 dias por exemplo para análise da aprovação dos projetos na distribuidora a empresa levou 45 dias ela levou ela perdeu 45 dias uma vez que ela apresentou apenas faltando 15 dias para encerrar o cronograma do início de obras do sistema de transmissão e também o caso do pedido de vistoria também foi realizado 10 dias antes do início de operação e havia 30 dias previstos então também a empresa não conseguiu agilizar as suas competências as suas responsabilidades para de fato conseguir concluir as obras no prazo então é só esse comentário que eu faço e já submeto a proposta de voto para votação voto com o relator eu acompanho o voto do relator também acompanho a proposta do eminente relator da matéria e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecerem no mérito negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela energias de Buriti SPE limitada e pela energias de Machadinho SPE limitada com vistas à suspensão das obrigações decorrente dos contratos de energia de reserva 443 e 444 ambos de 2021 em deferir o pleito de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação das referidas usinas solares fotovoltaicas porém existir eventos que se enquadrem no artigo 19 da lei 13.360 de 2016 também essa diretoria aprovou a determinação para que a SFG dê continuidade ao processo de fiscalização iniciado por meio dos tipos 18 e 19 ambos de 2022 emitidos pela superintendência de fiscalização dos serviços de geração próximo item item 36 processo 48 500 56 49 2018 40 e outros três processos alteração de cronograma das centrais geradoras fotovoltaicas UFVs Ribeiro Gonçalves 1 a 4 localizadas no município de Ribeiro Gonçalves estado do Piauí diretor relator Evo Neves Guerra ao pedido sustentação oral para este item eu vou se todos concordarem dispensa a leitura do relatório uma vez que estava no bloco e passar diretamente a sustentação oral sustentação oral será apresentada pelo senhor Cristiano Logrado representante do grupo equatorial energia o senhor dispõe de até 10 minutos Obrigado Primeiro bom dia a todos obrigado pela oportunidade de abrir espaço para a Ecoenergia colocar algumas considerações aqui sobre o processo então a gente tem aqui um breve histórico esse projeto nasceu em 2019 quando foi quando a ANEL otorgou Dr. Cristiano só um momento há uma apresentação ou não? Não, não não, perfeito só uma fala mesmo obrigado quando foi otorgado pela ANEL a autorização com o prazo de 36 meses para a execução do projeto em 2021 esse projeto foi adquirido pela Ecoenergia e após a aquisição foi necessário fazer uma reavaliação do projeto como um todo essa reavaliação foi que levou a esse pedido de revisão do cronograma de implantação com a nova previsão sendo a conclusão em agosto de 2024 o que na nossa visão é um cronograma mais factível no contexto que se vivenciou em relação ao encaminhamento do pedido a nossa como pode ser observado no voto do diretor relator a agência revisitou seu entendimento e decidiu alterar o cronograma apenas em caso de reconhecimento de responsabilidade pelo atraso é uma abordagem usualmente aplicada aos contratos do ambiente de contratação regulada quando existe ali um compromisso assumido em leilão com uma rigidez muito maior do que o caso que a gente tem em tela e que gera riscos quando há riscos ao consumidor e ao sistema nesse caso em particular em nossa avaliação a abordagem merece ser revisitada para um projeto dessa natureza que dois pontos não comercializa energia com o ambiente de contratação regulada o objetivo é a negociação no mercado livre e que não implicou investimento por parte de terceiros não houve investimento do sistema de transmissão para atender a esse projeto especificamente e a energia destinada ao ambiente de contratação livre deixa ali uma margem bastante larga para flexibilização dos prazos é o caso que a gente tem aqui essa energia ainda não chegou a ser comercializada então assim nesse contexto eu queria colocar alguns pontos para reflexão então assim primeiro conforme o parecer de acesso das usinas nenhuma obra de transmissão foi necessária para viabilizar a conexão a ecoenergia cumpriu os prazos da regulamentação e solicitou a alteração do cronograma em 2021 para a ANEL e a alteração do custo para o ANS antes do prazo estabelecido pela REN 666 ou seja como a solicitação foi feita no prazo não houve impacto ao sistema e ao consumidor posteriormente aí é um fato novo a REN 1038 de 2022 passou a permitir a ampliação da data de início de operações de usinas do ACL ou que tenha o custo assinado nesse caso como não houve investimento para permitir a conexão das usinas essa REN poderia ser aplicada que é o caso vale salientar que os projetos não possuem contratos de comercialização normalmente regulados já frisei isso mas é importante frisar novamente porque muda bastante o cenário conforme isso daqui por fim destacando dois pontos a Ecoenergia é uma empresa que possui 1,2 gigawatt de capacidade instalada e que tem a firme intenção de executar esse projeto e por fim o projeto vai ser desenvolvido lá no estado do Piauí são 237 megawatts de capacidade instalada e cerca de 1,2 bilhão de investimentos a serem realizados que além do benefício natural do setor elétrico também para o sistema elétrico ainda tem aqui os efeitos benéficos para a sociedade e para a economia da região sabidamente uma região carente de investimentos diante disso a gente solicita o reconhecimento da alteração de cronograma tendo em vista os pontos acima colocados era isso muito obrigado procuradoria senhores diretores agradeço a sustentação oral do representante do grupo equatorial sobre o assunto a procuradoria não emitiu parecer específico porém o entendimento da diretoria colegiada é no sentido de que não é possível a alteração de cronograma pretendida com o efeito pretendido que é a postergação do custe conforme decisões reiteradas aqui no âmbito da diretoria também vou dispensar a leitura da fundamentação apenas destacar alguns pontos que infelizmente a gente tem informações aqui sobre a situação do empreendimento que não ainda não contratou a fiscalização da geração está aqui poderia até confirmar mas ainda não contratou fornecimento de equipamentos e ela tem licença ambiental todas as licenças na realidade a licença inclusive de instalação desde outubro de 2019 portanto bem antes do início oficial da pandemia inclusive autorização para supressão de vegetação também desde março de 2020 portanto no mês de início da pandemia declarada ela já tinha inclusive autorização para supressão de vegetação tinha autorização do IFAN desde setembro de 2018 a LI do sistema de transmissão de interesse restrito desde outubro de 2021 então ela tinha todas as condições para iniciar obras e não fez e tem ainda sequer salvo engano pela informação que existe no RAPEL ela não tem nem ainda não apresentou o contrato para fornecimento de equipamentos o superintendente adjunto de fiscalização do serviço de fiscalização de geração está anuindo aqui que de fato ela não tem não tem não tem contrato pelo menos informado aqui no RAPEL que é o é onde nós colhemos informações oficiais sobre o andamento dos empreendimentos de obras então não não há nenhum movimento nesse sentido e não pode ser alegado aqui o fato de ter a pandemia porque antes da pandemia já tinha todas as condições para iniciar a obra portanto não há nexo de causalidade evidenciado no processo e tampouco foi evidenciado isso na sustentação oral então vou passar diretamente ao dispositivo a partir de tais argumentos os argumentos são esses resumidamente do que consta nos processos 48.500 00 56 49 2018 40 e os demais citados voto por indeferir o pedido de alteração do cronograma de implantação das UFVs Ribeiro Gonçalves 1 a 4 localizados no município de Ribeiro Gonçalves estado do Piauí ao voto em discussão a matéria acho que o diretor Elvio trouxe aí algumas informações que também constam no voto mas que foram importantes destacar a nossa preocupação aqui enquanto na ANEL na análise desses processos de fato a ANEL mudou o seu entendimento há um tempo atrás uma vez que nós não tínhamos um horizonte para o fim dos subsídios esse horizonte está muito bem definido postergar indefinidamente as obras que deveriam entrar naquele prazo naquela data aprazada significaria perpetuar esse desconto nós até entendemos do ponto de vista empresarial que as empresas quanto melhor elas puderem alocar o desconto com um momento melhor de mercado insumos mais baratos uma venda de um bom PPA quanto melhor para as companhias mas a gente também tem que avaliar os compromissos firmados e o nível de risco que essas operações tem que ter e as empresas tem que assumir então entendo aqui concordando com o diretor Elvio que a mudança de entendimento da ANEL foi exatamente porque houve uma mudança na legislação então se a gente se a ANEL com a mudança na legislação muito clara que define o fim dos descontos a ANEL continuar postergando indefinidamente os contratos nós não estaríamos aderentes com a vontade do legislador o legislador definiu um fim para os descontos e acho que um outro ponto também é que na medida que nós deslocamos esse caso específico ele tem um contrato assinado então se ele tem um contrato assinado ele tem um ponto reservado no sistema para ele então se esse ponto está reservado nada mais justo de que se pague por aquele ponto ou de outra forma se o empreendimento não é viável o ponto é liberado para outro empreendedor então acho que doutor Elvio já antecipando entendo perfeitamente as questões alocativas empresariais que estão sendo trazidas mas o entendimento que nós estamos tomando que o diretor está propondo ele encontra-se exatamente aderente eu diria com tudo que tem sido feito nos últimos dois anos então não há nenhuma inovação por parte da agência então em votação a matéria acompanha o relator eu também acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade indeferir o pedido de alteração do cronograma de implantação das usinas solares fotovoltaicas Ribeiro Gonçalves 1 a 4 localizadas no município de Ribeiro Gonçalves estado do Piauí antes de passar para o próximo item eu pergunto aqui aos diretores nós temos aqui quatro itens para o período da tarde temos o primeiro item que é um item de pedido de vistas que está retornando hoje e temos depois o item 2 do diretor Fernando o item 4 e o item 5 nenhum desses pedidos tem sustentação oral a gente pode parar aqui agora e retornar no início da tarde o item 1 ele é como foi dito pelo diretor Sandoval ele é um pedido de vistas meu em relação a um voto que o original era do diretor Sandoval eu sugeriria é um processo muito rápido já antecipo aqui que estou apenas sugerindo uma alteração concordando praticamente na totalidade do voto original apenas sugerindo uma pequena alteração caso vocês entendam é um caso relativamente simples e rápido não sei se podemos fazer assim então vamos então seguir para o item senhor secretário então item 1 processo 48 500 00 57 94 2017 40 resultado da consulta pública número 69 2021 instituído com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento das minutas de resolução normativa e dos procedimentos de pesquisa desenvolvimento e inovação o PRO-PDI para a regulação do programa de pesquisa desenvolvimento e inovação o PDI da ANEL diretor relator Sandoval de Arojo Feitosa Neto diretor relator do voto vista Elvio Neves Guerra Se todos concordarem esse voto também estava não estava no bloco mas estava disponível para todos os diretores eu estou basicamente acompanhando aqui no relatório aquilo que foi colocado no relatório do voto original e apenas fazendo aqui observações de que fiz reuniões com a área técnica que está aqui presente está aqui o superintendente Paulo da SPE e Paulo Luciano apenas fiz essas reuniões para reforçar um entendimento e especialmente depois na fundamentação eu trato disso em relação à questão da inclusão da a OS é uma OS na Embrapi e era a minha única dúvida então eu fiz as reuniões com algumas reuniões com a SPE para discutir esse tema e eu vou então se todos vocês concordarem eu dispensaria a leitura do relatório que é basicamente o mesmo que foi concebido lá pelo relator original bem o processo como já foi dito ele está em pedido de vista do diretor Elvio que está retornando hoje esse processo ele já tem o voto meu como relator do voto condutor e tem também um voto do diretor Giacomo é isso muito bem então nessa proposta aqui apenas tendo o seguinte entendimento vota o diretor Fernando e vota o diretor Elvio então nós já temos dois votos com encaminhamento que foi levado pelo voto condutor e a diferença aqui do voto é no sentido de de não permitir que a Embrapi que é uma OS participe dos não retirar porque havia quase que uma exclusividade para a Embrapi ela pode participar mas abre para qualquer outra organização que tenha as mesmas competências e funções da Embrapi ela pode participar não estamos excluindo a Embrapi de participar mas apenas abrindo para que todos os semelhantes participem no caso a proposta original que foi trazida na minha relatoria ela permite que o modelo a ser adotado o modelo Embrapi ele aporta um terço do recurso a unidade Embrapi aporta mais um terço em geral por meio de pessoal e laboratório e um terço seria restante vindo do projeto de P&D então esse arranjo ele é permitido hoje para para qualquer qualquer instituição correto doutor Paulo por gentileza só porque aqui tem uma sutileza que se eu não acompanhar a proposta do voto vista esse processo não será deliberado então eu preciso que eu quero ter muita confiança no que eu vou avaliar aqui ou então aguardar que ele seja deliberado daqui a cinco anos o ponto cinco anos é bastante aí a gente tem que ver aqui quem muda voto de repente se eu mudo para acompanhar o diretor Elv ou o diretor Elv então doutor Paulo o senhor tem essa função convencer um dos dois o ponto é o seguinte a proposta que está sendo trazida no voto vista foi conversada e foi acertada pelo seguinte hoje como estava no voto original a Embrapi estava praticamente exclusiva o ponto retirando dessa formalidade qualquer empresa que queira participar com contras partidas no programa de pesquisa e desenvolvimento ele vai ter oportunidade independente se for Embrapi se for uma empresa privada que quiser potencializar esse recurso como contrapartida ótimo e esse detalhamento a gente vai especificar no programa quinquenal que a gente vai estar trabalhando e levando em consulta pública então a gente está tirando do procedimento uma exclusividade que estava posta e está colocando nos procedimentos no plano quinquenal de inovação a possibilidade de qualquer empresa que tenha interesse independente se for Embrapi se for uma empresa privada de potencializar o recurso e essa contrapartida vai dar pontuação para que o programa seja melhorado e ampliado nessa linha tá maravilha então na realidade o que nós estamos fazendo aqui é havia um pedido de exclusividade e aí me corrija que na na proposta de voto que eu trazia havia essa exclusividade a princípio a gente só destacava Embrapi sem considerar que poderia surgir ou outra empresa participar com essa possibilidade mas apenas lembrando não havia uma exclusividade tácita não até mesmo porque eu não gosto no ambiente que nós vivemos quanto mais instituições puderem participar de qualquer processo da agência quanto melhor nenhuma exclusividade em regra a não ser dos monopólios naturais que aí não tem como ser diferente eu faria assim uma observação diretor Sandoval que não havia uma não havia uma exclusividade explícita talvez pudesse haver um entendimento de que tacitamente estaríamos sinalizando para Embrapi o que eu achei que não era conveniente porque estaríamos citando uma uma organização então já de certa forma estaríamos induzindo então a proposta que trago no meu voto é retirar a Embrapi que foi houve a concordância da própria área e deixar aberto ela pode obviamente participar ela é uma instituição como tem a CGEE também que também é uma instituição que trabalha parecido com a Embrapi que podem participar ou outros que que venham a surgir ou que já existam como o o superintendente coloca maravilha então eu não tenho nenhuma desculpa você vai tirar uma dúvida com o Paulo em relação à gestão dos recursos como é que isso fica tratado o que acontece hoje os projetos que são executados pelas empresas já tem uma possibilidade de contrapartida já tem as empresas tem empresas que participam ou indústrias ou próprios centros de pesquisa que entram com contrapartida no projeto só que a mudança que a gente está propondo que está sendo encaminhada é que nos próximos projetos a gente vai avaliar o portfólio das empresas e quando maior for a contrapartida que essas empresas ou essas indústrias ou esses centros de pesquisa aportarem ele vai ter uma pontuação maior porque a gente está potencializando os recursos que são investidos em pesquisa, desenvolvimento e inovação no país mas basicamente não muda nada hoje é permitido ter contrapartida as empresas alocam só com um percentual pequeno só que a gente vai incentivar que tenha mais recursos aportados como contrapartida a gestão que a ANEL faz é somente dos recursos regulados essa contrapartida entraria somente para potencializar o recurso eu achei interessante essa proposta da SP que já estava no propósito original que eu estou acompanhando que é o aporte de recursos adicionais então a gestão é sobre o recurso regulado que venda os agentes regulados e acresce eventual aporte de recursos da instituição que está desenvolvendo o projeto ou que é parceira no projeto e isso atrai mais investimentos para pesquisa desenvolvimento e inovação tecnológica que é a proposta aqui então acho que é bastante conveniente esse novo aporte ou esse aporte adicional ele entra como uma pontuação inclusive para hierarquizar projetos que venham a ser apresentados quem tem mais projetos mais recursos fica com mais recursos adicionais ganha uma pontuação também na hierarquização e hierarquização a gente não faz gestão sobre recursos externos e sim somente dos recursos regulados pela ANEL isso daí é um adicional de potencialização dos projetos e do programa Paulo só uma questão essa possibilidade de acrescer recursos nos projetos ela é uma iniciativa da agência ou há um comando legal explícito para isso é uma iniciativa da agência que a gente começou a testar nos projetos estratégicos a gente exigia uma pequena contrapartida e por exemplo o último estratégico foi o 22 a chamada 22 de mobilidade elétrica a gente exigiu contrapartida mínima de pelo menos 10% dos recursos que foram investidos então a gente teve essa contrapartida superior esse valor e essa gestão ela potencializou além da desenvolvimento dos projetos em rede ou seja trazendo a indústria o centro de pesquisa para poder desenvolver o projeto então uma diretriz que foi dada nas chamadas estratégicas que a gente está incorporando aqui ao procedimento maravilha diretor Elvio diante dos esclarecimentos aqui eu incorporo o voto de vossa excelência então não vejo nenhuma pelo contrário acho que o processo está mais rico está mais robusto e ele tem mais ele tem mais ele trará mais potencialmente mais resultados então já de antemão aviso aqui que nós temos apenas um voto uma vez que estou abrindo mão do meu do meu voto condutor e acatando na realidade é isso é o contrário eu incorporo no meu voto é isso mesmo então vou ler o dispositivo não perfeito então só mas só fazer um comentário adicional esse tema ele tinha sido sorteado na minha relatoria e eu eu fiz um grande esforço para concluí-lo antes do fim do meu mandato houve um pedido de vista e agora o processo retorna também com bastante a celeridade e com mais qualidade razão pela qual acho que estamos aqui encaminhando uma proposta mais completa eu até acho que não foi não teve tanta celeridade assim mas foi por razões não mas foi foi bem foi bom claro claro não mas eu fico feliz que tenha retornado exatamente com a minha no meu assento então só um detalhe eu como eu já tinha votado não preciso votar de novo não é isso agora vota o diretor-geral isso aí você incorpora essa sobre esse item específico retirada da exclusividade que o diretor é só uma questão de formalidade eu creio que não o diretor o diretor Sandoval como diretor ele já votou e ele não pode mudar o voto dele não pode então o diretor-geral ele pode acompanhar o voto eu votaria duas vezes não você vota uma vez só o diretor-geral não tinha votado tentar esclarecer o diretor-geral ele acompanha o voto pista nesse ponto específico porque nos demais itens eu estou acompanhando todo o voto do diretor Sandoval original o diretor não o diretor-geral o diretor Sandoval anterior e incorporo e apenas fazendo essa alteração para discutir a questão da Embrapi então o diretor-geral que está aqui não é o diretor original do processo é o outro embora a mesma pessoa física entendeu então ele pode acompanhar o que ele não pode fazer é mudar o voto dele porque ele não está aqui tanto que o diretor o diretor Ricardo Tire saiu ele falou eu não posso votar nesse processo então o diretor-geral agora em que pede ser o mesmo a mesma pessoa física ele pode agora ou acompanhar o voto de vista ou acompanhar o voto original como diretor-geral que é o dele mas ele já revelou aqui que ele acompanhou o voto de vista nesse ponto que surgiu a minha dúvida porque o diretor Sandoval relator apresentou o voto e não estou mais aqui que foi objeto de vista e ele é trazido na reunião de hoje em que o diretor Sandoval não está mais no colegiado sim mas Sandoval feitosa está como diretor-geral mas na prática esse encaminhamento na avaliação que eu estou fazendo aqui poderia ensejar que o mesmo CPF votasse em duas oportunidades a respeito do mesmo assunto assim vamos chamar essa proposta do diretor Sandoval não esse aqui que é o diretor-geral Sandoval a proposta do diretor Sandoval é a proposta apresentada aqui no voto visto é a proposta A mais 1 então esse 1 é o que o diretor-geral Sandoval ele pode participar agora da deliberação porque ele não havia essa discussão ele não participou naquela oportunidade apesar da proposta dele continha exclusividade agora nesse ponto que o diretor Elvio contestou a exclusividade apresentou uma nova proposta o diretor-geral pode votar porque aquele lá não tinha não tinha votado nesse ponto é a forma como ou seja outras palavras eu não estou votando duas vezes uma vez que essa proposta aqui ela está submetida uma única vez é isso mesmo senhor procurador essa é uma questão bastante interessante inclusive estava ali conversando com o diretor Mosna eu acredito que o ideal seria o seguinte desconsiderar o voto do diretor Sandoval que já não está mais aqui permitir que o diretor Ricardo Tilly vote e nesse aspecto o diretor-geral vota o diretor-geral que está aqui agora vai poder votar em toda a sua plenitude e aí eu acho que é a situação que resolve da melhor forma o ponto formal procurador Luiz Eduardo me perdoe mas nós temos aqui como regra o seguinte é a cadeira e não a pessoa física inclusive eu eu defendo até aquilo que você está colocando agora eu defendo dessa forma porque nós não temos nós não temos cadeiras nós temos não há um que substitui o outro na verdade é uma pessoa é um outro diretor que assumiu por isso que eu sempre achei que nesse caso particular o diretor Tilly poderia votar como eu deixei de votar em vários porque o diretor Limpe quem eu substituí no primeiro mandato já tinha votado por esse entendimento de que já tem o voto consignado mas eu até gosto da sua posição agora de que o diretor Ricardo Tilly poderia votar mas não é essa a prática que a gente tem tido aqui na ANEL mas eu acho que é só uma questão de de achar o melhor é porque na realidade a gente está num cenário completamente novo então cenário novo e é que na rigor poderia ter acontecido também no mandato anterior o diretor André também teve essa mesma mas o secretário trouxe uma outra um outro ponto de repente seria interessante compartilhar com os senhores que eu acho também que pode ser uma uma saída por favor Ricardo ok em se havendo a dúvida se tanto em relação a subsistência do voto do diretor Sandoval para o diretor geral Sandoval votar ou se esse o A mais um ou mais um fosse uma discussão que já tinha ocorrido e portanto o diretor geral não poderia votar o diretor Jacomo ele ainda pode acrescentar ao voto dele se o diretor Fernando claro acompanhar a proposta do diretor Elvio o diretor Jacomo ele pode alterar ainda o voto dele no retorno da sua ausência se o diretor Fernando acompanhar o voto de vistos se o diretor geral acompanhar o voto de vistos já foi aprovado o voto de vistos mas acho que esse é o ponto o meu ponto a gente está na parte de discussão então eu vou até antecipar qual que é o encaminhamento que seria seguir o voto vista do diretor Elvio qual que é a minha preocupação não é com o resultado dessa votação é porque aqui nós estaríamos dando um tratamento em talvez outras situações o que poderia ser feito hipótese 1 eventualmente no caso concreto o diretor Sandoval votou e o diretor geral Sandoval acabaria votando novamente no mesmo processo ou como também foi aventada a eventual possibilidade de ser desconsiderado um voto que foi proferido pelo diretor anterior fazendo com que o novo diretor desse colegiado pudesse manifestar voto e pelo que eu entendo não seria uma situação de fundo de fato novo seria uma nova abordagem porque na prática era para definir se ter exclusividade ou não que gera uma situação posta a época em que o diretor Sandoval fez o voto dele a minha preocupação então não é com o resultado dessa votação é com o tratamento que nós iremos dar em outros casos nesse momento sendo decidido algo que vai ter efeitos futuros em relação a maneira que esse colegiado apesar de ter os cinco diretores vai acabar se manifestando eu gosto da ideia eu acho que coincide de certa forma com o que o procurador geral colocou se nós desconsiderarmos aqui o voto do diretor Sandoval do voto original e aí o novo o outro diretor no caso o quinto diretor pudesse puder votar nós teríamos que agir dessa forma para todos os outros casos é o que eu defendo inclusive porque para mim não há uma cadeira efetivamente o voto é do diretor não é da cadeira então se ele está ocupando por substituição ou por qualquer outra razão ele tem o direito de votar e o diretor que estava sentado naquela cadeira aquele voto está desconsiderado eu sempre defendi isso mas não é essa a prática que tem sido adotada pela ANEL então justamente por isso que eu acredito que a gente deveria ter um pouco mais devagar na decisão que vai ser tomada não para a conclusão desse processo mas com o impacto de eventual encaminhamento porque nessa linha eu concordo cada um de nós diretores ocupamos um símbolo CD2 e o diretor geral é um símbolo CD1 não é o CPF que vota apesar de que o entendimento sempre foi o CPF que vota dessa maneira se nós formos alterar o entendimento para mim teria que ter uma motivação raiz que autorizasse eventualmente desconsiderar um voto do contrário qualquer voto que em algum momento foi proferido por um diretor anterior teria sido desconsiderado isso é um caminho muito radical o outro seria eventualmente com uma razão fundada fato novo eventual outro argumento você poder afastar o voto do diretor anterior numa sessão anterior e fazer com que o novo diretor votasse por isso a minha preocupação de eventualmente nesse caso em termos de encaminhamento está bem claro qual seria a decisão do colegiado mas a maneira que se dera o encaminhamento eu acredito que pode ter feito futuros que nesse momento talvez a gente não tenha condições de prever em toda extensão eu vou pedir desculpa eu sei que eu disse que era muito rápido mas no mérito foi rápido a questão é processual aqui é reto bom eu não sei se o diretor Fernando está sugerindo que a gente deixe para tomar essa decisão num momento posterior eu tiraria da pauta e escreveria numa reunião seguinte para que a gente possa primeiro discutir esse ponto é isso? não na verdade o seu voto vista ele está sendo apresentado abrindo votação eu acompanho o voto vista então a gente teria que aguardar necessariamente o retorno do diretor Jacomo isso é isso pode ser também o Jacomo está em férias então a única questão é ele mudar o voto dele porque ele já tinha votado acompanhando o meu voto no entanto como a diferença ela é marginal pontual sem antecipar o entendimento do diretor mas eu acredito que temos aí uma chance de evitar essas saídas não convencionais de descaracterizar voto votar duas vezes ainda que sejam em posições diferentes eu também acho que o diretor Elvio entende assim uma solução que seria para mim bastante razoável o rito da ANEL tem sido esse a prática da ANEL tem sido essa o voto de quem está sentado naquela posição então se a pessoa está numa outra posição que é exatamente o caso aqui ela teria o direito de votar porque quem vota embora seja o mesmo CPF é a posição que ela ocupa naquele momento então uma solução é que uma vez que o diretor geral ele concorda com essa alteração com o voto de vista então teríamos três votos o meu e mais os outros dois o Fernando e o do diretor o Sandoval também e já estaria inclusive vencido o voto do diretor de Acom essa seria uma alternativa estaríamos seguindo a prática que a ANEL tenha adotado até então e poderíamos colocar que a diretoria da ANEL na análise do seu regimento que avaliasse as outras alternativas inclusive a que foi proposta pelo procurador-geral e pelo diretor Fernando seria uma alternativa que já encerraríamos o processo aqui a outra é esperar o diretor de Acom mas e aí o diretor-geral não vai votar vai ficar faltando um voto de qualquer forma há uma decisão seria por quatro votos mas com três votos favoráveis à proposta nós temos cinco pessoas no colegiado o diretor-geral não vai votar ele tem que votar exatamente mas se ele vota ele votaria duas vezes não ele não vota duas vezes como diretor-geral o diretor Sandoval no voto original ele não era o diretor-geral então nós não teremos nesse caso o voto do diretor-geral não teremos pois é mas como pode nós não termos o voto do diretor-geral o diretor-geral tem que votar eu sinto muito eu não tenho nenhum problema para votar só para deixar claro aqui eu não vejo problema do diretor-geral votar acho que diretor-geral sugerindo aqui o encaminhamento eu vou votar na outra eu vou votar mas o que lhe parece de repente de nós aguardarmos uma semana o diretor-geral o diretor-geral retornar mas eu asseguro que eu vou votar então esse é o ponto se ele vai votar na próxima vai votar hoje qual a diferença? justamente se vai votar significa que está entendendo que são situações absolutamente distintas não tem por que aguardar uma semana não precisaria nós poderíamos colocar em votação agora o diretor-geral vota e aí já encerraria o processo e nós já endereçaríamos para a diretoria colegiada uma discussão em relação a esse entendimento é de fato é de fato são duas posições diferentes mas de qualquer forma colocar em votação não é a minha atribuição nem minha competência é do diretor-geral então está certo então está agora eu vou abrir a votação então deixa eu ver aqui deixa eu pegar aqui o processo de fato a discussão não foi não foi não foi de mérito foi de forma é o item isso perfeito está bom está segurar está mantido o voto original aí o meu voto de vista ele acompanha o voto original acrescentando ou alterando apenas a questão da Embrapi então esse voto não pode ser alterado porque o diretor-geral não pode alterar o voto do outro diretor porque ele é o mesmo CPF mas é é outra função então ele pode votar e daria três votos favoráveis ao voto de vista poderia até eventualmente dar oportunidade para o diretor de Acomo numa outra oportunidade alterar o voto dele mas nem seria necessário então em votação antes antes da votação desculpa desculpa pode seguir Fernando vamos só analisar o estranhismo da decisão como essa diretor Sandoval apresentou o voto diretor Elvio está apresentando o voto visto abrir-se a abrir-se a votação agora se eventualmente eu acompanhasse o voto do diretor Sandoval e o diretor Sandoval acompanhasse o voto vista do diretor Elvio daria dois a dois aí teríamos que aguardar o diretor de Acomo para saber se ele acompanha se ele mantém o voto dele daria três a dois ou se ele mudaria que daria três a dois o ponto que eu estou tentando levantar não é nesse caso específico é que em determinadas situações com efeito pró-futuro a partir desse entendimento que nós estamos colocando aqui pode acontecer uma situação em que um empate porque o empate aqui ele basta ter dois votos em um sentido e dois em outro o empate aconteceria a partir do voto de alguém que esteve em algum momento na condição de diretor e em outro momento na condição de diretor geral o meu argumento central é unicamente esse é a maneira que a gente está conseguindo fazer com que a deliberação aconteça e uma vontade uma manifestação de vontade um voto manifestado por dois cargos distintos em momentos temporais dissociados mas pelo menos pessoa acaba impactando a deliberação do colegiado esse que foi o ponto mas vamos colocar em votação e eu voto mas eu acho que é importante a gente ter consciência do precedente que é criado a partir disso pode ser que não aconteça mais nessa nova composição do colegiado mas é algo a se levar em conta poderia ser levantado inclusive a secretaria geral poderia fazer esse levantamento porque nós já tivemos essa situação até duas vezes o diretor Romeu era diretor e foi diretor geral o diretor André Pepitoni foi diretor e diretor geral e agora o diretor Sandoval que passou a ser o diretor geral então nós poderíamos verificar se houve alguma situação como essa mas a meu ver o que estamos fazendo aqui não é diferente daquilo que temos feito que temos praticado nós consideramos o voto de um diretor e aquele voto está preso a cadeira que ele ocupa a cadeira que é o CGE alguma coisa então aquela cadeira já votou e não importa quem é que esteja sentado lá eu não votei várias vezes porque o diretor Limpe ou o diretor Júlio ou o diretor Cristiano que eu substituí o mandato do diretor Limpe já tinham votado então nós não estamos mudando isso eu não posso votar em determinadas situações porque já houve o voto daquela pessoa que estava na cadeira que eu sento então eu acho que nós estamos cumprindo exatamente o rito que nós sempre sempre utilizamos esse é o ponto na realidade eu não vou me recordar de cabeça talvez o secretário Dana lembre a coisa de um mês atrás nós numa situação similar era voto do diretor Sandoval diretor Sandoval o diretor Ricardo Tille estava presente não poderia votar porque tinha um voto do diretor Sandoval o diretor Jacomo era impedido por conta do tema e na ocasião foi feito o voto do diretor Elvio e o meu e o diretor geral não votou ou seja o meu ponto é em termos de tradição de hábito nós nesse momento estamos indo contra o que nós fizemos um mês atrás não estamos porque esse processo é o próximo processo inclusive aliás um dos processos que está hoje a tarde é aquele processo em que teve dois votos apenas e o diretor geral então ele vai votar está faltando o voto do diretor geral ele não teve decisão naquele caso não isso aí que você está falando é o do empate é o da PCH o que eu estou falando foi um de eu não me recordo qual foi o caso não sei se o secretário Dana se recorda mas o diretor geral não teve nenhum caso que o diretor geral teve sim era um pedido de vista que estava com o diretor Efraim do diretor Sandoval salvo engane aí quando ele retornou para a pauta houve exatamente essa mesma discussão e o diretor geral não votou eu lembro assim eu estou lembrando aqui rapidamente mas a decisão se processou a decisão foi tomada sem o seu voto por uma decisão sem o voto do diretor geral se eu ouvi isso passou sem a minha percepção de que estava acontecendo isso porque realmente eu não vejo a nossa prática ela tem sido o voto da cadeira daquela função daquele momento em que uma pessoa está ocupando a partir daquele momento não está há como se a pessoa saiu não há como mudar o voto tanto que o Ricardo de que ele não está votando se fosse assim o Ricardo votaria a gente no final se a gente levar esse o encaminhamento a gente teria aqui uma decisão habilitada para cinco votos e um diretor deliberadamente não votaria isso a gente tem inclusive discutido que não seria uma boa prática o ideal é ter a opinião e a decisão de cada de todos os diretores exatamente inclusive eu lembro que na primeira reunião que o diretor Fernando participou ele fez duas observações que poderíamos discutir no regimento e eu fiz uma observação dizendo assim não há abstenção no colegiado não há abstenção o nosso regimento ele diz que todos votam ele pode votar sim pode votar não mas todos votam não há abstenção a única possibilidade de algum diretor não votar é se ele estiver impedido por alguma razão de está doente está internado está em uma UTI claro não desejo isso a ninguém mas ele não pode votar é só essa a única situação o que nós tiver eu levantei aqui que nós tivemos uma prática ao longo de algum tempo que um ou outro diretor simplesmente se ausentava da reunião ele tem que votar em algum momento a nossa regra é todos votam então nós teremos que ter uma forma de que mesmo estando ausente fisicamente da reunião que ele possa votar em algum momento o que eu disse é não há deliberação se não tiver cinco votos eu acho que o nosso regimento ele tem que deixar isso claro não há deliberação enquanto os cinco diretores não tiverem votado pelo sim ou pelo não mas não há abstenção mas esse é um ponto que eu acho que se o diretor-geral votar nesse momento nesse processo nós estamos seguindo a prática que a ANEL sempre adotou mas também não tem nenhum problema de que o processo seja retirado para que a gente espere uma discussão interna uma discussão em relação ao regimento interno inclusive que poderia ser colocado isso aí nós teremos que esperar inclusive a diretora Agnes porque eu acho que nós não teríamos como deliberar o regimento acho que precisa de todos os diretores presentes precisa de quatro votos o diretor já ainda é diretor mesmo assim hoje há cinco diretores ok o diretor não há impedimento de mudar o regimento mas seria uma alternativa a outra alternativa é votar aqui e já não estamos fugindo ao rito que nós sempre praticamos e depois discutir como proceder eu já estou convencido de que voto hoje ou na semana que vem e a ao diretor geral compete em colocar em votação e se ele não colocar em votação e eu não retirar o processo da pauta a reunião fica suspensa até ele decidir dessa forma está certo então muito bem de tudo o que foi discutido é em votação eu acompanho o voto visto eu também acompanho o voto visto e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos presentes decidiu aprovar a publicação da resolução normativa dos procedimentos de pesquisa desenvolvimento e inovação para o PDI que regulamentam o programa de pesquisa desenvolvimento e inovação da ANEL antes de encerrar diretor Sandoval só quero pedir desculpa de novo porque eu disse que era muito simples e rápido não foi nem simples e nem rápido mas muito bem então senhoras e senhores a reunião no período da manhã está encerrada nós retornaremos às 14h30 desejo um bom almoço a todos e nos vemos no início da tarde forte abraço e nos vemos